Pô, se eu só catar um Japanese soundtrack aqui Write, copyrighted, Japanese music E aí? Beleza? E aí? Mas o Discord tá muito bugado nesse PC, velho Tá acontecendo, mano Ô Dedê, você pode, talvez, tá com algum mau contato, mano É, você vai ter que trocar teu microfone de novo e ir pro normal hospital da câmera ainda É, porque aqui, às vezes eu chuto meus cabos que ficam na minha frente E aí ele desliga tudo, aí ele fala Aí Bruno, tem um novo device aqui, não sei o que E aí eu tenho que ir lá de novo E aí configurar Deixa eu ver Pô, eu tinha ouvido umas músicas japonesas muito loucas, mano, achei Achei de novo Não, tá baixinho, mano É, tá baixinho, tem que aumentar a sensibilidade É isso que eu tô falando Eu troco o microfone e deixa baixo Então eu quero te calar, mano É verdade, Cati Puta merda, cara Puta merda, bro Bom, já estartei aqui, só pra ter certeza Os caras falando várias bosta Puta merda, bro Deixa eu ver Bom, tá tudo certo Caramba, tá tocando agora a trilha sonora daquele, do boxe que você ia ler, ô Vitor, o Tomorrow's Joe Hum, com quem, japonês, né Eu, putz Alguma coisa no Joy, né Não sei, esqueci o nome Boa tarde, mano Boa tarde, manos Vou fechar minhas guias aqui, tô com um monte de guia aberta, velho Bom, hoje eu fiz uma coisa aqui Não, deixa até arriscada a minha lista de tarefas Foi prazeroso terminar essa tarefa O que você fez? Consertei o texto do Brocozilla, que tava errado Aí, nos 16 anos Aí foi um... Acho que eu arrumei, velho Agora sim, dá pra te ouvir Dá pra me ouvir? Ninguém vai me calar, não, velho Até diminuiu teu volume aqui, mano Tava até alto Qual foi? Qual foi o problema aí? Não, é que o Windows... Deixa eu diminuir aqui essas coisas O Windows, sei O Windows, ele pegou e trocou, mano Os dispositivos Caramba Acontece, acontece Aí é louco Isso é o Windows, velho Isso aí, querendo... Me calar Agora ficou baixinho de novo, velho Pior que você ficou baixinho Precisa aumentar essa infelicidade aí Meu Deus O David é o mestre do áudio, mano Caraca, mano É o senhor da tecnologia mesmo, hein Ai, caralho Deixa eu ver... Bom, então, galera Quem está chegando Hoje estamos fazendo Esse sorvetinho de Great Wave E eu vou... Oh, valeu Vick Vick Arts Sky Ó, Bruno Manda aqui, isso, hein Manda brava E aí a gente vai levando na maciota, tá, galera? E entrando E aí, Bruno Já mandei até uma mensagem Que precisa no texto Tá boa, Nayara Boa tarde Com vocês, na real Eita, Clisman Fala aí, cara Puta, é suspenso, mano Vamos estar contigo Com vocês Nossa, verdade É o... Escolhi um trampo bacana Ah, que legal, mano Que legal É algum que a gente indicou pra você, mano? Ah, pô, massa demais, mano Pô, eu fico feliz, mano Fico feliz mesmo A gente está tentando quebrar um pouco essa... Essa ótica fodida aí do capitalista A gente... Capitalismo, né? De forma a indicar nossos amigos pros trabalhos Porque, querendo ou não Acontece aquele lance, né? A... A Ilustrata Por ser uma empresa De alguns anos já Já tem oito anos Tem um branding já... Já mais formado Ela acaba conseguindo Angariar mais valor, né? Pros trabalhos E aí, muitas vezes A gente não está mais pegando trabalho Alguns trampos, né? E aí, quando a gente indica Acho que respinga um pouquinho, assim Da força lá Que a marca tem, né? E nos amigos Isso é muito massa Olha aí, mano Muito bom, cara Três clientes já Aí sim Aí, gente A galera voando, né, mano? Sea Salt Ice Cream É o... Great Ice Cream of Kanagawa Pô, pior que está mal bonitinho Eu abri aqui a tela do... Da... Da... Da Twitch aqui Do Twitch Desk Tá bonitinho mesmo É? Tá bom Muito maneiroso Pô, Clinsman Legal, mano Logo você vai estar Vivendo na moralzinha do desenho É que... É que... Tipo, aquela parada, né? Você vai... Você vai fazendo Um negócio bem feitinho Aí o cliente vai gostando Um dia ele volta E aí, quando você vê Você está cheio de clientes, mano E é bem do nada É que nem mágica Parabéns, mano Parabéns mesmo Já começou sextando hoje Ah, então Hoje eu separei um negócio legal Pra gente fazer aqui Vou fazer mais tarde Assim que terminar o sorvete Já está... Eita, é quiz? Não A palavra cruzada? Não, eu... Eu vou... Eu vou aplicar o... Eu vou... Tipo... É verdade, né? Eu tinha alguma coisa Pra falar pra... Ah, lembrei Pra falar pra vocês A gente ia fazer call Na quinta Eu acabei esquecendo também Aí ficou tarde Você ia falar do Mike Eu ia falar do Mike, né? Das paradas que ele falou na aula Daqui a pouco eu falo Não, mas o que eu falei Que eu quero fazer Aqui na live hoje É... Eu estou terminando o sorvetinho E o sorvete de caiju Já está pronto O layout dele e tal Aí eu vou fazer A etapa de desgaste, né? Mostrar, tipo, como Transformar uma ilustre Assim, limpinha Numa parada Que pareça velha E eu vou também Aprender umas coisas, né? Vou tentar Umas paradas novas E aí a gente vê Se dá certo Salve, Gazola É Covila Vocês estão ouvindo aí O pessoal de boa, né? O David, o Victor Principalmente o Dedê Problemas técnicos Eu aqui estou ouvindo Pô, que saudade de piscina, mano Nossa, nem fala, mano Esse sorvete aqui Ai, tem uma do meu lado Uma do meu prédio Eu não posso usar a da frente Nossa Ô, mano É uma tentação, tá ligado? Só... É Mete muito bom voltar Nossa, seria bom, hein? Quebra as regras, Victor Você está maluco, mano? Eu coloquei o varal lá na varanda Eu instalei o varal na varanda Eu já recebi uma notificação Você não pode botar varal na varanda, não Sério? Não, 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 mano Onde você vai colocar, então, mano? Bagulho de fachada de prédio Ah, eu uso aqueles Aqueles de chão, tá ligado? Porra Aí, aí Aí, babou, hein, mano É, mano Outros motivos aí De planos futuros aí Pra poder Ah, é que seu prédio também É cheio de velho, né, mano? É, mano É, mas todo prédio, velho Ah, mano, nem todo prédio, não, velho Tem os prédios que você não tem os velhos da hora, tá ligado? Mas nas prédios só tem um velho só no furo Ninguém... Pera que nenhum velho assista a live aqui, imagina Ó, eles estão assistindo tudo, mano Eles se reúnem lá na casa do síndico, velho É o clubinho da Ilustrata Terceira Idade, mano Principal público, né? Aham Ixi, e agora? Onde está esse negócio aqui? Porra Acabei de ver um bagulho aqui no Twitter Que o hambúrguer do Burger King Agora ele mofa Porque ele não tem mais conservante, mano Ah Que loucura Nossa Caralho, né, mano? É algo que era pra ser Uhum É, então Tipo, algo que deveria ser Tipo, no mínimo, normal Tá ligado? Aham É tipo, ó Agora é um fast food de texto Sem conservante Sem corante Tô nem aí Não como hambúrguer mesmo Que, 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 que Que, que, que Que come defundo É animal Óbvio não Boa tarde, mano Vou deixar Uma linha Ô, Gasola Manda assim, mano Manda essa estampinha aí Que eu quero ver Deixa eu ver Sou só eu Ou a ferramenta de balde Sempre deixa uma linha Sem color Ah, ele sempre deixa É bem escroto Fica uma linha de um pixel Assim, nem isso, na real Que fica branco É por causa do anti-aliasing, né, também É, fica zoadão, né Hum, bom Mas só dá um expand Seleção É Aí você vai lá em Select Modify Aí expand Aí você bota, sei lá Um pixel, né Alguma coisa assim Ou uns dois pixels Dependendo de como for Aí dá certo Hum 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 Dá pra enxergar Pô, eu tô fazendo a A estampinha lá dos gatos, né Blond Hum O maior sentimento louco Da porra Eu vou voltar Eu imagino, mano Fazia tempo, né Hum Muito, velho Como é que a Tati fala Fazia 80 80 Só fala isso agora Fazia 80 anos É, assim, tinha alguma coisa Agora entenda, Tati Caralho, fazia 80 anos Que eu não faço Nem uma estampa pra mim Ai, caralho Pô, pior que Eu tô falando em estampa, né Eu fiz aqui o cronograma De estampas Que eu quero entregar Até Até o A última semana de novembro, né Das autorais Pô, vou fazer 13 estampas Pô, vou fazer 13 estampas, meu Man Vai ser Até uma máquina, né, mano Eu tô determinado, mano Isso aí deveria ser proibido, Bruno Não, eu quero recuperar o tempo que eu fiquei parado Porque eu tenho já Acho que É, eu já As umas estão menos Estão mais iniciais Mas eu basicamente já tenho 13 rascunhos, mano Não é nem, tipo, ideia e tal Então, vai ser Essa vai ser pra terminar o ano Quando eu terminar essa parada Eu vou ter terminado meu ano, tá ligado? Meu ano de De autorais, né Não, pode crer Essa daqui já é a segunda Das 13 E vamos que vamos Olha, galera Tô pintando aqui de verde Mas é só pra eu conseguir enxergar Porque se eu pintasse de outra cor Fica ruim de enxergar Só pra preencher A parte branca E ela poder recortar aqui Dos elementos do fundo Vermelho e tal Nossa, pior que Hoje a gente pediu Pediu um ranguinho na Semeano Nossa Algo demais, né Pô Semeano podia patrocinar a gente Aí eu peguei um tofuzinho Já deixei ele marinando ali Num tempero defumado Pra fazer uma feijoadinha à noite Caraca Você falou de tofu, mano Eu não tinha comido tofu mexido ainda Nossa Tofu mexido, hein Aí Eu comprei lá as paradas na Luma, né Do sol negro e tal Caralho, mano Ficou muito gostoso, velho Fica Porra Nossa, o dedê Você tem que experimentar um dia Pegar o tofu Que eles fazem lá na Semeando É completamente diferente É, exatamente Muito bom, mano Ele é muito neutro, assim Porque o tofu, ele tem um gostinho residual, né Esquisito Esse industrial Eu fiz que aquele white tofu, querido Defumado Ele ficou muito bom, mano Ah, você fez com o defumado É É que esse defumado, ele Ele defuma tanto Que ele esconde qualquer gosto, né É, ele mascara o gosto de tofu Aham Mas ficou parecendo um ovo, não Sei lá Da hora, mano Da hora Pior que é gostoso demais, mano Você come com um pãozinho E pior, mano Que Que o Camarys fez Maionese, tá ligado Ficou tipo um churrasco, tá ligado Aham Deve ser que você tem que fazer um pãozinho Que aí É No dia passado A gente tinha feito hambúrguer Ou a maionese E um Um vinagrete, tá ligado Aham Aí, né Fez só um arrozinho Eu tô fico mexido Pra dar uma Uma complementada Ficou muito bom Nice demais, mano Deve ter ficado mesmo Deixa eu ver Faltar uma tangente esquisita Aqui em cima Como que eu vou resolver isso aqui Tudo grelhado com vegetais Pó de gengibre Nossa Deve ficar bem bom, hein Bem bom mesmo Esses dias a gente Esses dias não, né A última vez que a gente comprou Fazia um tempo Que a gente não comprava tofu A gente fez um marinado lá Com vinagre Acho que era vinagre de vinho Ou vinagre balsâmico Mostarda Um pouco de melado Páprica Sal e pimenta Nossa, fica muito bom, meu Porque daí ele fica Na medida ali Tipo Meio que Sei lá Quase como se eu fosse fazer Um marinado de frango Assim Sei lá Meio oriental Mas aí vai ter um tofuzinho ali Que é muito mais show Nossa, uma parada Que eu tô com ciúme pra caralho É esse vinagre balsâmico Nossa É bom, mano Eu comprei Porque você indicou, mano Muito bom mesmo É muito bom, velho Chegando Bom, agora eu vou fazer uns recortes aqui Talvez eu contorne Não sei se eu vou No rascunho Eu tinha adicionado Um pouco de cor Na crista aqui da onda Mas agora eu tô achando Que não vai precisar não Agora que eu terminei de preencher Vamos ver Se fica nice É tipo feito um pouquinho de sombra Assim pra trazer um volume Vai fazer um workshop amanhã do Mike Vai fazer um workshop amanhã do Mike Pô, eu não sabia Que ia ter na real Qual que é o que ele vai fazer É o de Splash Art Porque se for o de Splash Ele tinha comentado com a gente Que talvez não fosse interessante pra nós no momento Pessoal da turma Ele até falou Tipo, é uma parada Meio Totalmente diferente Do que vocês estão aprendendo Que é pensar a composição Tipo, aquelas distorções Que usam Em Splash Art E ele falou que talvez fosse Embaralhar a nossa cabeça Pra gente Esperar Pra fazer numa próxima edição Depois que terminasse o curso Então se for esse Eu não vou fazer não Nossa, pior que A gente não teve aula Semana passada Com o Mike, né E aí Foi Pô, bateu uma saudade, né Foi uma Uma semana estranha Sem ver o prof Não sei Bom, vou sem sombra Acho Deixar mais limpo Esse design Bom, esse daqui também Tá pronto o layout Como são layouts Bem simples Assim Essa série Eles funcionam Eles funcionam De forma Tipo Bem Quer ver, ó Eu tenho outro Aqui já feito Também Eu meio que consigo Aproveitar Boa parte Do que Do que eu fiz Pra um Aproveito no layout Do outro Eu vou mudar As cores Depois, né Porque Não quero que fiquem Todos iguais Talvez O do Kaiju Mesmo Eu vou fazer Uma parada Parecida com isso Deixa eu pegar Aqui o rascunho Parecida com isso Daqui, né Mas eu vou ver Como que vai ser Também pode ser Que a cor de malha Mude Entre eles Mas aqui Azul e vermelho E um creme Já vai funcionar Porque vai ser Meio que essa A configuração Independente da cor Que eu escolher Uma cor fria Uma cor quente Um tom mais quentinho Ali Tipo um creme Um amarelo Um rosinha Que vai ser o recheio Do sorvete E o palitinho E um preto colorido Ali Um preto tonal Para ser as linhas E agora Vamos aplicar Uns desgastes Apesar de que Está muito cedo Para a gente fazer isso Acho que eu vou fazer O terceiro sorvete Enquanto isso Aí quando chegar Lá Para umas 4 e meia A gente faz os desgastes Ah, valeu Valeu Tarde, mano Tarde Ah, técnicas de pintura Pô Eu não sabia Do que ia rolar Esse workshop Não Mas eu imagino Que se for de técnica De pintura Vai ser bem parecido Com o curso Acho que até por isso Que o Mike Não falou nada Que aliás Nosso curso Está muito maneiro Semana a gente Começou A fazer A parte de materiais Tipo Renderizar Mais especificamente Os materiais Está sendo bem interessante Vão ser 4 sorvetes E eu já tenho O rascunho inicial De alguns Aqui Dos outros dois Aí eu vou aproveitar Até começar Até dar umas 4 e meia Eu vou dar uma refinada No rascunho Do sorvete Número 3 E aí depois A gente Começa a finalização Eu vou fazer um processo Que é tipo Aplicar as retículas Desgastes Para transformar A base Eu acho que já está Bem sólida Mas aplicar Esses desgastes Para dar aquele charme A mais Já que está bem Resolvidinho Na base Eu consegui aplicar O estilo Essa estampa Foi meio Rapidinha de fazer Porque eu já tinha Definido As regras Entre aspas Na do Kaiju Então agora Foi só Meio que replicar Deixa eu tirar Um print aqui Deixa salvo No painel De referência E vamos Para o próximo Ah é verdade Tem que criar Um arquivo Aqui para o outro E aí Mano Pô eu voltei Aqui Dá Tem que falar Que Ele fez um Servetinho Ficou top demais Olha aí Mano Aí sim Vou até botar A foto aqui Numa servidor Ela colocou Ela colocou Passa de amendoim E aí A gente fez um Servetinho Colate Baseado naquela Receita Da Camille Piccoli Que ele tinha Mandado E aí A base dele É leite de Castanha de carju Tem Que a gente Fez Eu comprei Castanha de carju Pra caralho Tem Caraca Óleo de coco E Que chique É um Servetinho Nossa Nossa Mano É muito Boa A consistência dele É perfeita É igual A de um sorvete É sinistro É muito É a alquimia Do sorvete Nossa Agora eu fiquei Com fome Fiquei do lado Você tava fazendo Do sorvete Aí eu falei Ah mano Dá não Nossa Que fome Pô Véio Vou lá Na geladeira Pra pegar Prato de arroz Pra comer Comer Uma boitura Foda 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 Cara Pera que tá muito louco Esse Esse Horário Que a gente Adotou Que mano Nossa Acho que eu chego No final do teste Eu tô ficando Com muita fome Tá ligado Acho que eu já fiz Tenta coisa No dia Que eu fico Tipo Meu Deus do céu Meu corpo Precisa de alimento Ah mas é cara Acho que Que tem muito a ver Com Com o fato Da gente Ficar pensando muito Trabalhando focado Inclusive Acho que A gente não comentou Com o pessoal Aqui Nós mudamos Os horários Da Da Ilustrata Tá sendo muito bom Muito bom mesmo Uma das melhores Mudanças que a empresa Já teve Tem que falar isso aí Tá sendo legal A gente deixou Livre agora Sorvete Fugir E a gente pode Tipo Meio que Cada um Define o seu cronograma Da semana Na semana anterior Então se for mudar Porque até agora A gente não mudou E aí A gente definiu O Victor Botou lá Que vai trabalhar Só das 11 da manhã Até as 7 da noite 7 e meia Não sei Você tava trampando E aí ele define O horário dele Eu defino O meu O David De definio dele A gente não tem mais Obrigação de horários Pra cumprir Tá meio que sendo Um trabalho Pela demanda E isso tá sendo Muito, muito bom Porque Eu sinto que eu tô Rendendo bem mais Meu Tipo E trabalhando Muitas Muito menos horas Eu tô trabalhando Da 1 até 6 e meia Da tarde Da noite E tá sendo Muito bom Tipo Eu sinto que Eu sento aqui E vou trampando Só vou trampando Antes a gente Entrava das 9 da manhã Até as 5 da tarde E chegava Um determinado Alguns horários Do dia Você já começa A cair bastante Pouco perto Antes do almoço Você já começa A ficar mais Lento Porque Você sabe Que você vai almoçar Daqui a pouco Já começa A ficar naquele Marasmo E até o final Da tarde Também Às vezes Na real Começo da tarde No final da tarde Você tava Engrenando E acaba o dia Sei lá Era um horário Que Infelizmente Tinha esses Aconteciam Esses percalços Aí Mas como a gente Tem a liberdade De De poder fazer Essas coisas Aqui na empresa Foi uma E a maturidade Já também Total A gente precisou Passar por anos Num modelo convencional Pra poder E escolher Mudar Falar assim Pô Vamos tentar Algo diferente Que tá sendo Muito Muito Massa Agora O sorvetinho Do Monte Fuji Esse vai ser O que Esse é o Sinto Que é o O que mais Eu vou vender Pode postar Olha aí Mano Outro sorvete Que eu fiz O sorvete de massa O Monte Fuji Foi um Que melhor Se saiu E em alguns sites Ele foi o melhor Eu sei do que você Eu sei do que eu tô falando Confio Confio O Gasola falou De algum de vocês É noturno Eu falo Que eu sou noturno É que pariu Produz que nem uma máquina De noite Eu não É doido isso Essas diferenças É muito louco Porque por eu produzir Que nem uma máquina De noite De manhã Eu tenho um funcionamento Contrário Tá ligado Eu sou um malismo Não consigo raciocinar Não consigo raciocinar direito Aí de manhã Eu tô fazendo tudo Que é mais mecânico Tipo vendo e-mail Respondendo mensagens Ah é bom Ainda bem que essa mudança Tá melhorando Aí seu Seu dia a dia Nossa Eu de noite Eu só quero Dar Nove e meia Ali eu já tô Só o cocô Mano Só quero Eu só quero Ficar de boas Tanto que Nossa cara A aula pra mim A aula de pintura Nossa Aconteceu um barulhão Agora aqui Meu Deus Que é isso É só um emote Fogos é difícil Uou Como que eu faço isso É JGeek Oh Hi JGeek JGeek How you doing guys How can I show the animation I don't know Thank you for the emote Oh nice Really nice Mas eu acho que Eu acho que Eu acho que é um lance Muito Muito do organismo Mesmo né Às vezes tem coisa Que não dá pra A gente até se acostuma Um pouquinho né Mas Sim 100% Nunca chega Com certeza Com certeza É o de JGeek Oh Hey JGeek We are fine Thanks Kikarep The awesome work Oh thank you very much We are doing An ice cream series Featuring a few Japanese icons On design artworks We are planning to do Four designs And We will submit Submit them On your site As soon as they get done The live stream is mostly in portuguese But if you have any question guys Please let us know Would be great to answer this Fisque É o Fisque Nossa Que grande Então Também Uma outra coisa Sobre o lance do horário Por mais que eu também goste De fazer as coisas de manhã Que eu No horário antigo Eu acho que eu acabava perdendo também Uma parte muito preciosa do dia Respondendo e-mail Que eu gostava de começar o dia já respondendo Né Porque eu já tirava da frente aquilo Mas ao mesmo tempo Era meio que um dos horários prime Assim ó As nove da manhã Nove e meia E gastava fazendo essa tarefa Que Né Como assim horários prime Prime mano O horário prime mano É um campo de madruga Ah tá O horário mais top pro Brunão É isso aí ó Traduzir Cara mandou um horário prime mano O horário mais top pro Brunão O horário mais top pro Brunão É isso aí Essa é a segunda Seria de Ice Cream Que nós estamos fazendo Agora nós estamos tentando fazer Esse formato de pop-cycle Para mudar E nós tivemos uma boa resposta do público A nossa última série de Ice Cream Então eu acredito que isso vai funcionar muito bem Pretty well Então Aí eu sentia que eu perdia muito Esse lance da Do horário que minha cabeça tava fresca Tava boa Pra fazer uma parada meio Senseless Assim Tipo Não tinha Não precisava de mim naquele estado Né Podia ter o Bruno já baqueado E Ah pode falar Não pode falar mano Não Eu ia falar Sabe um bagulho que Que é bizarro Tipo Não sei se com você rolou Porque Por exemplo Eu Eu acho que eu tô mexendo muito menos Nas mensagens lá do Instagram Tá ligado Uhum Não sei se com você rolou o lance Tipo Sei lá Se parecer que você tá respondendo Muito menos e-mails Tá ligado Então Eu acho que É um lance meio que de De você tá focado mano Porque pra mim Eu acho Eu senti também Isso que você falou Com certeza sim Eu tô sentindo Que esses processos Que antigamente Eram muito chatos Eles ficaram todos Menos penosos Mas Eu acho que é muito Porque Você já Você já fez as partes divertidas Que nem Só pra contextualizar Pra galera Né Eu De manhã agora Ao invés de trabalhar Eu tô Estudando Então tipo Começo Estudo Ah Outra coisa também Né Antes de eu voltar Pra rotina Eu acho Que acordar Fazer outras coisas A sua cabeça Já tá funcionando Te bota também Num outro ritmo Sabe Isso pra mim É o principal Na moral Acordar Lavar uma lucinha Tá ligado Colocar uma luz Que ia pra tocar Fica que pariu Mas que gostoso Porque o cérebro Vai demorar Eu acho Não sei né Tô só chutando Mas eu imagino Que tem um pouco Disso aí Tipo Ele vai demorando Pra pegar no tranco Né E aí Eu acho que Quando você vai Por exemplo Ver as mensagens Lá do Instagram Que você levava Tempo pra fazer Talvez por Sei lá Fazendo um horário Antes que você Não estivesse Tanto no ritmo Ou às vezes Você deixa Você tem que parar De desenhar Que era um bagulho Que você curtia né Pra ir fazer Esse negócio Você já vai De bode Né Pro rolê Porque Já não quer fazer Né Aí Tem que fazer Depois Parar uma coisa Maneira Que você tava Ali Ali fazendo Então tipo Eu sinto que Que nem Aí de manhã Eu acordo Umas Entre sete e oito horas Tem dia que até Tá dando pra acordar Tipo sei lá Um pouquinho antes Mas Às vezes Principalmente Depois da aula Eu acordo Ali umas sete e meia Sete e quarenta E aí Começo O dia Tipo fazendo Sei lá As coisas básicas Às vezes tem Uma Alguma coisinha Pra arrumar Aqui na casa Aí bota Comida pras gatas Vê se precisa Trocar água Aí faz exercício Toma um café da manhã Toma banho Faz Algo Que Algo rapidinho Às vezes dá Tempo de lavar Uma louça Às vezes até Dá pra assistir Algum vídeo Enquanto tá fazendo exercício Aí entre nove e meia E dez horas Eu sento aqui Pra estudar No PC Aí eu começo Vou estudando Vou estudando Aí eu estudo Até umas Onze e meia Meio dia E aí meu Quando Vou comer Depois a gente come E entra Eu Pelo menos Entro no trabalho Às Uma da tarde Às treze horas E aí Quando eu vou Responder e-mail Que é a primeira coisa Que eu faço ainda Nesse Nesse meu expediente Eu já tô On fire Porque eu já estudei Um monte Já tipo Sei lá Postei os exercícios Aqui no nosso grupo De estudo Já postei no discord Do curso do Mike Já Minha cabeça Já tá funcionando a mil Aí quando eu sento Pra responder e-mail É papum Meu Cara já responde Agressivo E-mail Já Caralho Cheguei Não é Não é Aquele lance De Puta Olha Vou abrir Aqui Total Nossa A Mia Tá muito Louca Mia Vocês conseguem Ouvi Eu consegui Ouvi Um teco Um do lado Eu tô com uma missão Aqui em casa Mano Eu comprei as plantas Aqui pro escritório E eu tô Tava a missão De proteger Os dos gatos Tá ligado Tô mesmo Eu nunca vi O gato mais vegano Não tem Pior que é foda Nossa O bicho só quer comer As plantas E aí Como eu fico Aqui do lado Delas Ele não chega Mas mano Só eu ir lá Pegar uma água Eu volto aqui Ele tá tentando Pior que você tem que Tomar cuidado Sim Então eu compro Só as atóxas Pros gatos Aí os gatos Comer Não morre Aí é bom Uma coisa Que as gatas Que são malucas É pra cagar nos vasos Mano Cagar nos vasos Elas adoram Porque tem areia Eu acho que é Meio que porque tem terra E aí elas É o lance da natureza Acho que elas Iam cagar na terra Da saúde da natureza E aí Elas cagam Tem uns vasos Que elas cagam Que não dá Pra imaginar Elas dentro Daquele vaso E elas conseguem É tipo O vaso pequeno Que tá no alto E você vai Vender um Toroço gigante Mano Caralho Mas aí Uma pergunta Que eu não É sincera Assim Que eu não entendo Muito de plantas Mas o cocô Faz bem Pra as plantas Mano Não Não faz não Mano Não Além de ficar Fedendo pra caralho Você vai molhar Só ver aquela Bufa de merda Mano É natureza Mano É cheio da natureza Mano Não É assim É a realidade Se fosse Se esse cocô Rolasse Num ecossistema Ali Onde tem as bactérias Pra comer ele Beleza Mas num vasinho Pequenininho Não tem vida O suficiente Pra lidar Com um troço gigante Ele só fica lá É Só fica lá Apodrecendo Cocô Xixi Porra Eu já tinha pensado nisso Agora eu tô mais grato Pelo Tobias Só comer as plantas Ah É melhor Só comer Bem melhor Bem melhor É É até foda Eu fiz a gente no banheiro Caralho É até safado É fede Eu não sei se você for conseguir fazer uma rotina Então Cajubis Tenta Olha o Masai tá aí Suave Tenta Definir Uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos É que a gente tem que definir antes as coisas Sabe Bem antes Tipo Sei lá Se você quer Quer montar a sua rotina Não deixa pra montar a rotina No momento de executar a rotina Define antes E aí depois você vai Tipo Ajustando Sabe Eu acho que Uma das paradas que mais Deixa a gente perdido Na hora de executar qualquer coisa É a sensação de não saber o que você vai fazer Então Se você vai estudar Sei lá Ilustração Ou qualquer coisa Pintura E aí você senta No PC E você não sabe o que você vai fazer Fudeu Sabe Tipo Provavelmente Você não vai Se animar Pra ir fazer ali o estudo Você não vai Sei lá Você não vai tipo Tá na No hype ali Pra executar o negócio Às vezes você nem vai Você nem vai conseguir estudar Muitas das vezes Porque você não sabe Mas se na noite anterior Ou sei lá No dia anterior Você escolher ali o que fazer Ou tipo Que nem nesse caso Você tá com dificuldade de acordar cedo Aí às vezes se você pegar e tipo Definir as paradas Que você vai fazer O seu cronograma do seu dia Aí já fica mais fácil de se acordar Porque você vai ter também um motivo Pra levantar Porque sem a Eu sinto que Os momentos que eu tava Meio desleixado Assim Sei lá Não tava fazendo exercício Não tava fazendo as coisas de manhã Tava mais difícil de levantar Porque Meio que Difícil Eu não Não consegui achar uma razão Pra levantar Tão cedo Porque eu levantava Levanto bem mais cedo Do que o meu horário De começar Minhas tarefas Aqui Acho que é isso O rolê O importante dizer também Nessa parada de fazer horário É que a gente tá fazendo áreas diferentes Mas tipo assim A gente tá Fazendo Tipo Prezando o possível Pra tipo Não deixar a pterra cair Né mano Então é tipo É o que você falou Tipo Você adaptar Pro horário Mas ao mesmo tempo Sendo produtivo Né Então é tipo Pô Eu tenho entregas Sabe Então tipo Eu vou entregar Essa é a fita Sabe É disciplina E acho que disciplina É a palavra Né mano Tem que ter Não pode Se dar o luxo De falar Não Eu vou fazer isso daqui Só depois Agora eu não tô aqui Não Quando você tem tudo definido Que nem você falou É muito mais fácil Nossa Bem mais fácil Essa palavra Fica mais fácil Não é que tipo Sei lá Porque tipo Mano Se você tem definido Você vai fazer Eu lembrei que eu tava falando isso Com um amigo meu E aí tipo Tava rolando Uma parada Tipo Mano Eu preciso entregar Umas coisas E aí Eu não sei Como é que eu faço Tipo Se eu faço Se eu faço Tipo Três Um dia Um no outro Sabe Tipo De ilustração Ou quatro Eu falei Mano Define Velho Fala Tipo assim Tal dia Eu vou fazer duas Tal dia Eu vou fazer duas Sei lá Sexta-feira Que eu tô mais Mais fraquinho Eu faço uma E aí tipo Define Sabe Se você não Fizer Você tá falhando Porque se você Não define nada Se você não Fizer Você não falhou E aí tipo Acaba não fazendo Aham Aí você vira Os caras lá Da Serra Pelada Que eles tão lá Até hoje Tentando achar ouro Só pra eles não admitirem Que eles Que eles não conseguiram Trinta anos atrás E aí Do nada Essa comparação Velho É verdade Eu vi lá O documentário É isso aí Os caras Tão Descritos Mas foi do nada É pequeno Mas foi do nada É que eu pensei nisso Mas quando você falou Já veio na cabeça Mas esse lance aí Que você falou É verdade A gente tem medo De definir as paradas Eu pelo menos Falando aí por todo mundo Digo pra mim A gente tem medo De definir as paradas Porque a gente não quer Se comprometer E na real É tão bom Se comprometer É tão mais fácil Viver com Com algumas coisas Pré-definidas Tipo você Por você Não pelos outros Porque daí também É merda Mas Por exemplo Você fala assim Pô Todo dia Eu vou trabalhar De tal e tal horário Todo dia Eu vou fazer exercício De tal e tal horário Óbvio que vão ter dias Que você vai dar uma furada Porque você tá Sei lá Cansado Ou que não deu Mas se na maior Parte do tempo Você conseguir lidar Com essa rotina Puta Vai ser muito show Muito show mesmo E vai ser muito mais Sei lá Simples De De lidar com a vida Sabendo o que você Tá fazendo O que você Tipo Quer fazer O que você acha Que é importante fazer É até meio libertador Se você for parar Pensar Se você não Não definiu Quanto você vai fazer Não te dá margem Nem pra descansar Sabe Tu não consegue Descansar direito Tipo Se você não definiu Porque um dia Você tem que fazer Dois rascunhos Você vai fazer Cinco rascunhos Saca Você podia ter feito Dois E aí você podia ter feito Dois E aí tipo Não sabe Você só foi além Pro outro dia Tu ficar mais baixo E aí você ter Esse desnível De produtividade É um negócio Muito tenso É É difícil De achar Encaixar na cabeça Não é exatamente Isso que você falou Porque Às vezes também A gente se fode Num dia anterior Só pra ter como desculpa O dia seguinte E não é equilibrado É tipo assim Ah Trabalhei Três horas a mais Do que eu deveria E aí eu demoro Três dias Pra me recuperar Daquelas horas Que eu fiquei a mais E aí você fica Três outros dias Num ritmo merda Porque você Você foi muito além Do que Seu corpo permite Seu ritmo permite Né Total E aí meio que daí Você vai arrumando Fazendo uns malabarismos Mental Né De Nossa Tipo Pô Eu É que também Aí entra um outro recorte Né Isso se você A gente tem a possibilidade De conseguir fazer isso Né Mas é Se você Já não tá num ritmo bom Né E faz essas coisas aí Tem que fazer de forma consciente Tipo ó Agora eu vou me estender Porque sei lá Tem que cumprir um prazo Ou porque Eu quero Sei lá Semana que vem Ficar de boa Aí É outra história Você tá Numa negociação mais Concreta Assim Uhum Que nem esse Deixa eu ver Que dia que foi Hoje é Sexta-feira Né Então Na quarta É Foi quarta-feira A gente tava Tá com trabalho Que a gente tá pra terminar Aí eu terminei A minha parte Na quarta E trabalhei Pra poder apresentar Na quinta-feira Trabalhei um pouco a mais Na terça E na quarta Tipo Focadão Fiquei até um pouquinho Um pouquinho Até mais tarde E na quinta-feira Eu tava bem cansado Aí tipo Eu falei assim Ah eu não vou estudar Mas eu Foi super tranquilo Porque eu já tô estudando Todos os dias Praticamente Né Então Falei assim Ah não vou estudar Porque eu vi aqui Que Que eu tô Só um cocô hoje Né Agora nesse período Da manhã Então Não faz sentido Eu Eu Da última Pasada de terra Aqui Me fudei de vez Né Vou ficar de boa Aí Botei uma prateleira Ali na Na cozinha Na garagem Fiz uns serviços De casa E foi muito massa Aí eu com a Tati Tomamos um café da manhã Mais Mais demorado Ali na frente Ela fez cookies Foi Foi bem massa E não ficou Aquele sentimento De culpa Mas porque Tava tudo já Meio que certo Né Programado Foi Isso é muito bom Ontem Até me permitiu Jogar um Jogar um game Foi mal gostoso Eu falei Terminei tudo o que tinha que fazer Ficou suave E ainda Tem que ter Essas recompensas Eu percebi Também Com o tempo Que eu vou ter Um ou dois dias Da semana Isso contando Já de segunda A segunda Assim sabe Sete dias mesmo Que eu vou ter Sempre um ou dois Dias da semana Que a coisa não vai estar Muito legal Assim Em termos de produção E aí eu tento Isso daí Vem com a experiência Também né Você fazer a mesma coisa A mesma rotina Uma rotina semelhante Há muito tempo Você vai percebendo Os padrões Então Geralmente Eu vou ficar Que nem eu disse ali Um cocô Ou na quinta-feira Ou na sexta-feira Um dos dois dias Vai acontecer E aí Se eu Não Não dar uma Uma freada Uma relaxada Na quinta Ou na sexta Aí seja Tipo Sei lá Não fazer exercício Ou seja Não estudar De algum lugar Eu vou ter que dar Uma pausinha Se eu não fizer isso Provavelmente No sábado Eu vou estar um cocôzão Então tipo Eu consigo Meio que Identificar agora Com o tempo Esse padrão Então eu também Já entendo Vou entendendo melhor Na minha rotina Quanto que eu devo parar Quanto que eu devo Dar uma sutilizada Na coisa É massa Para manter o ritmo Para manter o ritmo Da parada funcionando Sim Vou lançar aqui O paradoxo final Que definir limites É libertador Eu sou total Olha só Cara Tem que puxar um vagabonde Agora Tem Tem que puxar Tem uma cena O David não chegou Lá ainda Você está em convolume Deixa eu sair Eu vou lá buscar Não 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 Você vai ver Eu estou no 12 Ah eu acho que acontece Lá para o 24 26 Mas tem uma parada É que, cara, essa parte, David É uma das partes mais fodas A gente pegou o carteiro aqui Ele não quer ouvir, mano Eu não tô preparado Eu já até devo ter falado disso aqui Mas tem um monge No Vagabonde Que ele é Meio que o personagem Que vai trazer A veia budista Mais espiritual Para o mangá Então os insights mais espirituais Para a gente Porque você vai tendo meio que Esses avatares Dentro dos personagens E cada um vai acrescentar Uma visão de mundo Tem um cara lá Que ele é um puta do espadachim Fudido Só que ele é meio que Aquele tipo de homem Que já não tem mais espaço Naquele mundo Que é um cara Que vive pela espada só É feroz É tipo Só respeita a força bruta Tem outros tipos de força Que eles falam lá No mangá Então nem vou voltar Pra você não entender bem mesmo E aí Esse cara Ele é a representação Do budismo Da parte espiritual E aí Ele tem uma peregrinação É um personagem muito foda E ele tem essa peregrinação Que ele começa A se perguntar O porquê Que O porquê Que o Por que que o homem É tão ruim Que ele começa Ele vai vendo Tipo Pessoas passando fome Pessoas se matando Pessoas roubando Ele vai perguntando Por que que eu Que eu vou atrás Por que que eu tô Servindo essa humanidade Como monge Ele serve Ele tem Essa veia espiritual Ele busca salvação Mas ele tá ali Servindo a humanidade Nos monastérios Eles ajudam as pessoas Que estão com necessidade E ele fica se perguntando Cara, será que a gente é podre E não tem jeito mesmo Sabe Será que a gente só faz A nossa Nosso destino é fazer merda E maldade E ele fica Fica anos ali vagando Até que um dia Ele Ele Tem lá uma cena super bonita E ele percebe Que no fim das contas A gente A gente é A gente é o homem Né O ser humano E a gente tem Certas limitações E as coisas Já tão Meio que As coisas A vida Até tava falando isso Com o Tobias Esses dias Mas a vida Ela meio que Tem uma corrente Assim Existe um fluxo E esse fluxo É maior do que a gente E as coisas Vão acontecer Do jeito que elas Têm que acontecer Sempre, né Porque não é uma decisão Nossa Pequena Que vai mudar O rumo de tudo São Cadeias de decisões E as coisas Já tem um Um ritmo Um rumo Um fluxo Ele fala Pô, quando eu percebi Que as coisas Já tavam escritas E que eu só tinha Que viver da melhor Forma possível Pra poder Desfrutar delas Da melhor forma possível Eu percebi Que eu era livre Porque as coisas Já tavam definidas É por isso Que ele era livre E é meio que isso Se você Define o seu horário Certinho Pô De tal e tal Hora eu vou produzir Aqui É ali naquele momento Você vai ter liberdade Pra criar Não é no momento Que você vai Sentar e falar Nossa, eu tive uma epifania criativa Que eu vou sentar E desenhar Que nem um filho da puta E vou criar tudo Não sei o que Não é assim É justamente Quando você Definiu as outras coisas Quando o todo Tá fechado Tipo O seu horário Tá tudo lá Já ajeitado Todo o seu entorno Tá definido É justamente Nesse momento Que você é livre Porque Das outras formas Não Das outras formas Você ainda tá muito preso Nas coisas E aí ele tem essa leitura É muito foda Que depois eles voltam Pra essa leitura De novo Num outro momento E aprofundam ainda mais É muito foda Mesmo eu tendo falado isso Daí Não é nenhum grande spoiler Porque É tipo O que o O Takeriko O autor fala Tem uma Ele diz Acho que é no volume 25 Ele fala que ele Usou uma palavra Naquele volume Que ele Ele demorou 25 volumes Que dá Sei lá Tem 8 capítulos Acho Sei lá Vários capítulos Ele falou assim Demorei 25 volumes Pra poder usar essa palavra Na obra E poder dar o significado Que eu realmente Acho que essa palavra tem Então tipo Eu falando isso Não vai ser a mesma coisa Quando o David lê Quando ele chegar lá Ele vai ler essa parada E vai ser outro significado Porque Você precisa passar por tudo Pra ter um significado Isso é muito maneiro E ele não fala Qual palavra que é Ele fala Olha galera Tenta adivinhar E tipo Caralho Que filho da puta Ele é bem filho da mãe Bem maneiro Ah verdade Então deixa eu falar Da aula do Mike Deixa eu ver O que vocês estão mandando Parece que a gente é aqui Pra esfregarem Nossa cara Que a gente não tem controle Sobre nada Eu acho que é um pouco Disso mesmo Mas quando você Entende Que você não tem controle Sobre as coisas Você vai Ficar mais livre Porque daí você vai Tomar controle Sobre as coisas Que você pode E as outras não As outras você não tem mesmo É ilusão né Takua que fala Pra parar de se preocupar Com o único ponto É cara É o Takua Takua é brabo demais Nossa Que personagem maneiro Não Mas não é um spoiler O Mad Perguntou aqui É de boas É bem de boas mesmo E eles têm Nossa Tem uma parada Do vagabonde mesmo Que é tipo É o significado de bom Que eles falam Eu não sei se tem como Traduzir isso Porque é uma parada Muito pessoal Você entende Lendo E não sei se cada pessoa Também vai entender De formas diferentes Mas o significado Da palavra ser bom E eu já vou até fazer a ponte Com o lance do Mike A gente estava conversando Conversando não Eu estava tendo aula lá E aí o Mike Estava explicando Umas paradas E como eram coisas Era um processo ali Que ele estava mais Que era mais braçal Era tipo de pintar Ali o material E tal Quer dizer Ele estava montando Uma base No personagem Para depois pintar Os materiais Então ele estava Meio que fazendo Só uma demo Simples Para depois mostrar O que interessa E aí nessa etapa Ele pegou E deixou aberto O microfone ali Para a galera Fazer pergunta Em áudio E aí Quem que perguntaram Mesmo? Puta Eu não lembro Qual que foi a pergunta Mas estavam Ele começou a falar Muito sobre Sobre os objetivos De vida Que ele Ele definiu Lá Entre valores Vou colocar aqui Na escala Que é um valor E aí depois você tem Os objetivos Então tipo O valor seria Meio que o equivalente A um sonho Tipo uma parada Que você define Que é muito abrangente Tipo sei lá Então no meu caso Eu Um dos meus valores É ser Uma boa pessoa Uma pessoa boa Melhor E boa No sentido Do vagabonde Que Eu não sei Se eu consigo Explicar Para vocês Exatamente Então Esse é um dos meus valores Ser uma pessoa boa E aí no sentido Vagabonde O que significa Ser uma pessoa boa Então Eu acho que Para isso Eu tenho que ser Uma pessoa gentil E eu tenho que ser Um bom desenhista Porque Eu acredito Que Ser um bom desenhista Tipo o desenho Em si Ele é o veículo Que me Do qual eu Eu consigo entender O mundo melhor De uma maneira mais profunda É o jeito que Eu imagino Que eu possa Sei lá É o jeito que eu consigo Ver o mundo Então tipo Um músico Ele vai A medida Que ele vai Entendendo A musicalidade dele Entendendo Como ele compõe Como ele escreve Como ele toca Ele vai se tornando Mais sensível Para outras coisas também Mais abrangentes E aí Se tornando sensível Para essas outras coisas Ele percebe o mundo De uma maneira Talvez mais completa Assim como um filósofo Conforme ele vai se aprofundando Na filosofia dele Nos ensaios Ele vai entender O mundo De forma mais Complexa E eu acho Que isso faz parte Do meu valor Como ser humano O valor que eu busco E aí você Depois de ter isso definido Você consegue Começar a definir Os objetivos Então tipo Para me tornar Um melhor desenhista Eu tenho que estudar desenho E aí Vou fazer curso Sei lá Ler livros E por aí vai Para me tornar Uma pessoa mais gentil Bom Eu tenho que Começar A refletir Sobre meus atos Ser menos egoísta Sei lá E aí eu vou definir Esses objetivos Conforme você vai passando E a aula foi muito sobre isso E aí ele começou Aí o Mike começou a falar também De casos O que já aconteceu comigo também Que a gente trata Esse valor A gente traz Esse valor aqui Para algo muito mundano Então tipo Sei lá Valor Juntar X reais Então tipo Sei lá A minha parada É juntar X mil reais Você pode até Colocar uma quantia Grande e tal Mas quando você Alcança Bate um Um vazio Porque Você alcançou aquilo Aquela parada Era fazível Assim Ela tinha Ela tinha Respaldo Ali real Isso aconteceu Eu e o David A gente tinha uma pira Lá de juntar Uma quantidade X de dinheiro Tinha um prazo De três anos Aí ficava eu com o Dede Três anos E a gente ficava Juntando 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 Isso daí foi Acho que até um pouco Antes do Victor Entrar Na Ilustrata A gente estava Nessa Nessa pilha De fazer uma quantidade X de dinheiro Que ia ser Meio que o dinheiro Da nossa segurança A gente era muito bobo É Mas eu acho Que também É reflexo Do que A gente era Muito fodido De dinheiro Tipo E isso era Uma segurança Que a gente Precisava Para poder Também Mas Óbvio Não devia Ter sido tratado Como Pelo menos No meu caso Como uma meta Tão importante Assim Acho que eu podia Ter deixado ela Como uma meta Só Não como um valor Porque E aí Você vai pautando Também As suas decisões Com base Nesse valor Seus objetivos Mudam E Quando você consegue É meio difícil Você se motivar De novo Você tem que buscar Outro valor E se você ficar Sempre colocando Valores Curtos Ali Pode ser Que você não consiga Se motivar Quando Viar a próxima Conquista A conquista Entre aspas Pequena Porque Se você for Colocar algo Que você vai fazer Em 5 Sei lá 3 5 Anos Pô E o resto Da vida A gente Tem que ir De umas metas Maiores E ele tava Falando muito Disso Tipo Acontece Também Com desenhistas Que Sei lá O valor Da vida Do cara É trabalhar Na blizzard Por exemplo E o cara Consegue E aí Tipo Sei lá E aí Acabou Acabou E aí ele curte Ali a primeira semana E depois ele vê Que é um trampo Normal E ele fica Tipo Porra mano Era isso Tá ligado Por isso que eu vivi Por isso que eu Não Tipo Pô Que seja Uma outra parada Né Que no fim É uma empresa Só normal Assim como juntar dinheiro É só juntar dinheiro Né Então É algo Só mundano Ali Que não vai No fim da vida Não Não vai ser O que vai Tipo Você vai olhar pra trás E falar Nossa Eu juntei tanto dinheiro Porra Que da hora E aí você vai morrer Com um sorriso no rosto Não Acredito que não Mas Eu acho que é muito mais Sobre Esse rolê De De pensar bem Qual que é o seu valor Entender bem O que faz sentido Pra você Né Físico Né Também Também E É Eu acho que esse também É uma boa medida Se você é muito físico Talvez seja interessante Repensar Né Porque Sei lá O que é físico Vai embora Mesmo E E também Entender O Por que Que você quer Essas coisas físicas Né Às vezes você consegue Traçar metas E objetivos Pra fazer elas Sem atrapalhar Também o seu valor Ali O que você definiu Como valor Pra você Então Foi muito massa Né Ele deu esse tópico Aqui E aí Depois ele foi se aprofundando Aí O Mike também Falou uma parada Que eu achei muito maneira De tipo Às vezes Tem a ver com isso também Mas não é Diretamente relacionado Né Quando Quando você Começa também A Deixa eu ver Como que eu vou formular isso Ah Ele falou um pouco Sobre Tipo Se você Enxergar Com outros olhos O seu ofício Então por exemplo Ele falou assim Cara Eu acho que O que a gente faz Né No caso Desenhar E Sei lá Pintar Qualquer Parada aí Design Né Qualquer parada Mais artística Que você faça No fim Você tá servindo alguém Então sei lá Se você Tem uma produção Autoral No fim Você vai Tipo Sei lá Você vai expor Numa galeria Você vai mostrar Pros seus entes queridos Alguém tá ali Absorvendo essa arte Né E No nosso caso A gente serve Alguns clientes A gente também serve A Lojas Das quais Tem outros Centenas de clientes Que compram Nossas paradas Então a gente tá servindo Alguém Ele falou assim Então A diferença entre você E Sei lá Um garçom Ou Um feirante Ou Sei lá Ou um cara Que instala O seu ar condicionado Não tem Diferença Nenhuma E ver O seu ofício Como algo Que não é especial Também te dá Liberdade Porque é aquilo Essa parada Que eu tô fazendo Hoje Não é a parada Mais especial Da minha vida O mais especial É viver Sabe Viver e aprender O que eu tô fazendo É o veículo Pra isso Então tipo Se eu tô fazendo Esse sorvetinho Aqui Agora Eu tô fazendo Pra me divertir Tentar fazer algo bonito Pra servir bem As pessoas Que vão comprar Essa camiseta As pessoas Que vão ver Isso Sei lá No Instagram Vocês que estão vendo Na live Servir bem aos olhos Né Dessa galera Eles terem uma boa Sensação Olhando esse negócio E Sabendo que isso É tão simples Quanto um cara Que chegou E serviu bem Uma mesa Sei lá Num bar Que você foi Num restaurante Quando a gente podia sair É uma coisa Que Que vai tirar Um peso Tão grande Do seu dia a dia E tipo Oh Falou Falou Gazola Até mais E tirar um peso Tão grande Das suas tarefas Que Vai deixar Tudo bem Mais simples De se lidar Tratar O nosso ofício Como Só mais uma Parada Que a gente faz Então Até Complementando O que o Mike Disse Eu tava Ouvindo Um podcast A Tati Tava ouvindo Né Eu ouvi Uns pedaços Outras mamas E aí Foi a A Lenara Acho É uma moça Que tem uns Esquemas de horta Na laje Assim E Valeu Mano Bom Final de semana E Ela Ela tava falando Muito sobre isso Tipo Às vezes Ela faz Ela trabalha De forma remunerada E às vezes Ela trabalha De forma não remunerada Então Você Eu tô aqui desenhando E esse é um trabalho Remunerado Porque depois Eu vou vender Esse desenho Mas quando eu vou Sei lá Colocar a prateleira Ali na garagem E botar uma planta Eu também tô trabalhando Não é remunerado Mas tipo A recompensa vai ser Vai ficar mais bonita Ali Vai ficar um lugar Mais gostoso De estar E aquela tarefa De colocar a prateleira Não é mais ou menos Especial Do que a de desenhar Ela é mais uma Que eu vou fazer E eu Vou fazer bem Sabe Porque faz parte Do meu valor Se eu quero ser Um bom desenhista Eu também quero ser bom Nas outras coisas Que eu faço Não que o resultado Seja bom Mas eu quero estar dedicado Enquanto eu fizer elas E acho que isso Liga Ao fato de a gente ser gentil Porque Se eu for bom Com as coisas Que eu tô fazendo Eu vou ser bom Quando eu for me relacionar Também E é isso Acho que Esse é o significado De ser Uma pessoa boa Sei lá Meio que Nesse viés Vagabundiano Que eu tô tentando Explicar Mas depois de muita conversa Acho que o geral É isso O que mais me pegou No papo do Mike Foi Não enxergar como algo Muito especial Enxergar como algo Tão especial Quanto qualquer outra função Que a gente faça Com carinho Então É que nem Sei lá Alguém te dar um abraço Com muito carinho Assim É tão especial Quanto alguém Que fez um desenho Com muito carinho Acho que é Meio que por aí Então Deixar mais leve Assim A relação De fazer O fazer e tal Com o desenho Acho que ajuda bastante E é isso Vamos voltar Aos nossos desenhos E vocês mano Vocês tem alguma coisa A acrescentar? Sei lá Eu achei tudo muito massa Tava aqui Que foi tido também Quando você falava Tem tudo aí Tem tudo Tem tudo Tem que ter sido Um papo bem legal Deve ser mesmo Foi legal mesmo Acho que o que mais Me deixou Feliz Foi esse lance Do Isso que a gente faz É tão especial Quanto qualquer outra coisa E esse é o segredo Do Mike Tá de boa Sempre Sabe? Porque no fim Aquilo que ele faz Não é É aí que tá É a humildade Do cara Tipo Você ser humilde o suficiente Para não achar Que aquilo que você faz É a coisa mais especial De todas Tira o peso dela E se tira o peso dela Por que você vai sofrer Por ela Por que você vai sofrer Quando, sei lá O desenho que você fez Não ficou tão bom Quando você imaginou Que ia ficar Não é motivo suficiente Se aquela parada Não é super especial Pô, comentar que Um bagulho muito coincidência Aqui Do que você falou, Bruno Ontem Eu tive uma Uma sessão Com a minha terapeuta E a gente tá conversando Bastante sobre as coisas novas Que estão acontecendo Tipo De trabalho No estúdio Com esse horário Com os quentes Que a gente tá pegando Sabe? E Com a parada De eu fazer quadrinho E aí eu falei pra ela Que várias vezes Que tipo assim Basicamente Ela me mandou anotar Alguns pensamentos Que vêm na minha cabeça Pra organizar eles E várias vezes Eu me peguei pensando Sobre tipo O trampo não tá tão bom Quanto eu queria, né? E eu precisar entregar ele Sabe? Ou tipo Quando eu tô fazendo Quadrinho Que é um bagulho meu Tipo assim Não é o resultado Que eu esperava Mas tipo Tá bom E eu não querer Entregar ele Porque não é o resultado Que eu esperava E aí Ela começou A falar uma parada Pra mim Muito interessante Sobre E justamente Sobre o que você falou Sobre uma parada De ego Sabe? Que tipo Transformar Uma parada Que eu tô fazendo Em algo Que tá exatamente Como tá na minha cabeça É tipo um controle É tipo um controle E uma visão egóica Sobre o mundo Em volta de mim Sabe? Uhum Um estilo tipo Cara Você não vai conseguir Controlar isso Se você for Fazer isso Perfeitamente Como você quer Você vai gastar Muito tempo E não vai valer Tanta pena Saca? Então tipo É tipo A gente tava tentando Achar o O meio termo O tênue Entre fazer Um bom trabalho E o alcance De uma perfeição Que não vai ter Justamente Só por conta Do seu ego Sobre aquilo E o ego Ela fala tipo Não tô falando Tipo De ego Em si Mas tipo Cara Você acha que Você consegue Fazer tudo perfeito Mas você não consegue Eu fiquei Caralho Que foda E um lance Desse Da gente Querer fazer A parada Melhor Que os outros Por quê? Porque a gente É melhor Que os outros? É Exato Sabe? Tipo Não é Tá ligado? E é meio que Sobre isso também Né? Uhum Nossa Sobeu muito Na cabeça Velho Tipo Se tornou Mais libertador Sabe? Uhum Tipo Pensar nisso Falar tipo Mano Nada Vai ser Correspondente Com o que você Pensa E você tem que Aceitar isso Sabe? Eu acho Muito foda Muito foda É tipo É realmente Tipo Sair do 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 tamanco Sabe? Tipo Cara Viver o mundo De baixo E não De cima É cara Vagabonde Aí Os caras É uma hora Que eles falam A grama Que cresce Muito alto A única coisa Que ela faz É fazer sombra Nas de baixo Porque quando chove Quando a terra Quer ser levada Pela chuva Quem segura É a grama Baixa E de raiz Esparça A grama A grama Alta Ela tem A raiz Funda E não Se espalha Ela não Segura A terra Ela só Faz sombra Ela não Sabe? É ver o mundo Mais a partir Da grama De baixo A grama Baixa Ela se destaca Dos outros Mas ela não É tão útil Para o todo Caralho Vai te falar Do vagabonde Tem que ler Até a próxima live Titulo da próxima live Pastor Bruno Do vagabonde Desenhando Entregando O vagabonde É muito foda Quando eu comecei A assistir lives Dele Você consegue Ver o tanto Que o cara É foda Peraí Perdi a conversa E não Tô falando Do Mike Ah tá Falo sim Masai Fui entregar Não queria Entregar Comigo Comigo Masai Ou com o David Ou com o David Talvez com o David O que? Você falou com o Eddie Gass Ah foi Ah é Foi o Dedé O Dedé é o cara do Instagram Onde o Instagram sou eu É É Segurais Isso Mas o cara é foda Não acionava com isso também É cara O Mike é Absurdamente foda Olha o Icembel Mano Chegando aí A música é feita rápida Pior que essa música É bem bonita Mano Dá um Dá um calento Assim Esse som ruim Estourado Sim Mano É o Icembel Galera Icembel Então Falando sobre o curso Ah Acho que Na real Eu não vou mais Mostrar Como que eu ia fazer O desgaste Não Já foi embora Vamos ver se dá tempo É o Icembel Mano Esse sorvete Olha que coincidência Ó O curso Masai Tá sendo muito foda Porque Eu acho que Por algumas razões Né O O Mike Tipo É um puta professor E ter esse contato Com um cara Que é tão foda É É muito Tipo De se colocar No No seu devido Lugar Tipo Olha Se esse cara É tão sinistro E É tão Sabe É tão Humilde Ele vê as coisas De um jeito Tão maneiro Tipo assim Que é você Pra querer Sei lá Querer ver De mais de cima As coisas Do que ele Né Então Isso Só a presença Do Mike Assim já te bota Num 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 No estado De humildade Tipo Você se questionar Sobre as coisas Né E é muito louco Que o curso Acho que De todos os cursos Que eu fiz Talvez Esse daí Seja onde a galera Mais se dedica Porque justamente Tem lá Na ponta Do negócio Um professor Que se dedica Mais que todo mundo Tá ligado Porque ele estuda Mais que todo mundo Ali Do curso Ele trabalha Mais que todos nós E ele tá lá Sabe E não tem como Você não querer Se dedicar Com aquele cara Ali Sabe Pedindo pra você Se dedicar Isso é muito Foda Então Esse Primeiro fator Eu acho Que é o dos mais Especiais E é o que Torna o curso Dele único Né Porque Você não pode Você não vai conseguir Achar isso Em qualquer artista Né Essa Também de você Demorar Sei lá Anos Pra fazer o curso Dele Né Foram Foram Três anos Na lista de espera Pra conseguir a vaga Você se prepara Pra fazer o curso Você faz curso Pra fazer o curso É É verdade É porque Eu entrei Na lista de espera Três anos atrás E desde então A gente fez o curso Da quanta A gente fez Eu fiz o curso Da skill tree Eu fiz vários meses Do new masters academy Então tipo Estava estudando O livro do loomis Então tipo Eu fiz muitas coisas Pra chegar naquele momento E Esse Esse Lance De você Tá nesse Nessa turma ali Que é um bagulho Muito difícil de conseguir E que você tá com um professor Que é muito foda E isso dá um gás Fudido Meu Eu não sei se eu estivesse Fazendo outro curso Talvez eu conseguisse Me automotivar tanto Porque eu tô conseguindo Estudar bastante Pelo menos Comparando com o que eu estudava No Nos anos passados Nos outros cursos Eu acho que eu consegui Melhorar bastante Minha rotina E aí vem depois A outra parada Que é O jeito que o Mike Vê o mundo Então vira e mexe A gente tem essas aulas Onde rola Um pouco Dessa abertura De Conversar De mandar Do pessoal Entrar pelo áudio Trocar ideia E você vê um pouco Como um artista Tão bom Vê o mundo Tipo um cara Tão bom tecnicamente Assim Tem uma visão de mundo Tão bonita Ele vê as coisas E é sempre muito foda De enxergar Porque é isso Qual que é o segredo Do cara Estar sempre Se dedicando Ele vai mostrando Às vezes Uns estudos Que ele tá fazendo E tipo assim Mano É muito maneiro De ver Porque o cara Ele não tá satisfeito Com aquilo Que ele tá Porque ele sabe Que a coisa Ele entendeu Uma parada Que é importantíssima Que eu acho Que seria bom Pra todo mundo Entender Que é A coisa nunca Acaba Não vai chegar Um momento Que a gente vai Parar de estudar Que a gente vai Parar de errar Não acaba nunca Quando você entende Que nunca acaba Você tipo Não se desanima De Ai não Pô Eu vou Você não vai ficar Tipo assim Ah Tô terminando o curso Nossa Tô cansado Porque tá terminando o curso Não Você pode Você vai ficar cansado Óbvio Mas tipo Esse curso É só uma vírgula Na sua história No quanto Você ainda vai estudar Mais e mais E mais E mais Na sua vida E ver isso Como uma parte Pequena Também te dá Muito mais liberdade Pra não ficar sofrendo Não é o curso Da sua vida É uma parte Dos seus estudos Que você vai ficar A vida inteira Estudando e melhorando E isso é muito maneiro E ele não para nunca Meu Tá lá O tempo inteiro Sempre mostra As coisinhas Que ele tá fazendo Inclusive Ele tem um blog Deixa eu achar Aqui pra vocês Eu não sei se ele tá postando Nesses últimos tempos Mas ele Virou um Tumblr Deixa eu ver Ah não É um blog mesmo É o blog Acho que tem as coisas Mais recentes Mas de vez em quando O Mike surge lá E posta Tipo Descarrega um monte de coisa Então aí você vai ver Vários estudos dele E pô mano É muito É muito foda Porque é umas paradas Muito maneiras E umas outras Muito básicas O cara tá indo lá No basicão Estudar anatomia Estudar sei lá Cenário Estudar E essa humildade Tipo Ó Vou voltar de novo Pra essa Pra esse ponto Pra esse aspecto Do trabalho Do qual eu não entendi Bem ainda E ele vai Ele volta E a gente vai ficar Fazendo essas voltas Eternamente E ele tá bem Com isso É um ponto Incentivo Pra gente Tá bem Também Com isso Daí depois Vem a parte Do conteúdo Que Imagino que O curso Não é só Conteúdo Conteúdo do curso Na real Aí vem o conteúdo Programático Que É muito bem feito Porque o Mike É muito bom Explicando as coisas Mas é a menor parte Cara Do curso Na minha Na minha cabeça Assim É a menor parte Mesmo Porque A parte mais valiosa É tá lá No meio Dessa egrégora Ali Que é essa união De pessoas Onde tem o Mike Onde tem o Cezinha O Pagliuso Que são os monitores Os mentores Monitores Quer dizer O Cezinha também É um cara muito foda Tem uma visão de mundo Bem maneira E Quando Tá ele ali Dando O feedback Toda segunda-feira A gente recebe feedback Eu também sinto Um outro gás De Pô mano Fazer um bagulho maneiro Aqui pro Cezinha ver Porque O Cezinha é o César Rosolino Que trampa com o Mike Na Mar Na Mar Estúdio E aí eu também Tem esse outro gás Que porra É um outro puto artigo Que quando ele vai corrigir Ele sempre vai super Atencioso Com carinho Ali E aí você também Fica sem jeito De não entregar Alguma coisa Muito bem feita Então Eu acho que é todo O segredo desse curso É todo Tudo que tá em volta Dele Assim Ano que vem Eu e a Tati Vamos fazer O do Luzi Que eu acho que também Vai ser bem maneiro Mas Sei lá O do Mike Tá sendo muito foda Acho que vai ser difícil De superar Assim Mas eu tô Tô muito animado Pros próximos Pros próximos cursos Que virão Quero fazer Em 2022 O do Bragato E aí 2023 Eu não sei O que eu vou fazer Ainda não Mas eu não quero Eu quero continuar Estudando 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 E melhorando Até Esse lance Que eu comentei Do meu valor Ser um bom desenhista Eu acho Eu acho Que aos poucos Eu tô conseguindo entender Que Essa lição aí Que o Mike falou De que a parada Não vai parar nunca E Bom Vai rolar Vai rolar De ficar estudando Pra sempre E sempre melhorando Ah Nayara Você fez o curso dele Pô Massa É muito bom mesmo Nossa E é isso Galera Sobre o curso É isso Se tiver alguma Outra pergunta Mais direcionada Mais direta Assim Mas eu tô gostando Demais Isso É Só um monstro Mesmo Se Ah Verdade Quando acabar O curso Eu vou postar Todos os exercícios Que eu fiz também Mas eu quero fazer Isso só depois Que eu terminar O curso Porque tipo É Outra coisa Que eu acho Que tá sendo importante Pra mim Aí é uma parada Individual Que é não Tornar público Pelo menos Nas redes sociais Os meus exercícios Então tipo Eu tô estudando Pra mim E pra mim E pro curso E pros meus colegas Que tão junto comigo Lá Pros professores E Eu tô tentando melhorar Por essa jornada Por si só Mas quando Quando eu terminar Eu vou postar todos Lá Nos meus stories No instagram O curso termina Dia 16 de dezembro Ou 20 e pouco De dezembro Aí Sei lá Em dezembro Ou janeiro Vocês vão poder ver tudo Tudo que foi feito Acho que vai ser bem legal E Talvez Dê pra notar Uma evolução Pelo menos Pelo menos Tenha sentido Umas melhoras Legais Principalmente De mindset Aprendendo A ser mais paciente Tá sendo massa Ricardo Guimarães Quem que é o Ricardo Guimarães Conheço Mano Também não conheço Não Também Quando eu fiz Ano passado Eu fiz o curso Da skill tree Também foi muito foda Tipo Nossa Tiveram vários momentos Muito legais Lá naquele curso Principalmente As Monitorias Com Ian Nossa Foi Tipo Le vagabond Assim Foi foda Foi uma preparação Para o que viria Foi tão impactante Quanto O curso do Mike De nível pessoal O Pedro O Pedro Também Muito bom Mas ela falando Isso vai Daqui a três semanas A gente acaba Também Caramba Foi que foi Nossa O que foi Esse ano De estudos Na moral Um bagulho Muito atípico O cara É do Matt Painting Eu não conheço Mesmo Também não Mano Acho que o curso Supremo As idades Artísticas Olha Cleansman Eu acho Que assim O curso Não é a resposta Para todo mundo Óbvio Acho que cada um Vai ter Uma Sei lá Uma fisiologia Diferente De aprendizado Porém O curso A gente entrega Alguns Ingredientes Que são Importantíssimos Para você aprender No curso O Pedro Na skill tree Ele falava Que Para a gente Ter um bom Aprendizado A gente Precisava De três Elementos Até Coloco Quatro Na verdade A gente Precisava De Do conteúdo Então No caso Se você tem Um livro O O O livro Já é o Conteúdo Ah O Victor E o David Estão fazendo Esse curso Da skill tree Que eu fiz Ano passado Muito foda Então você precisa Primeiro Do conteúdo A ser aprendido Pode ser desenho Pode ser Sei lá Pirueta Dá pirueta Para trás Sei lá Qualquer coisa Aí você precisa Desse conteúdo Aí depois Você precisa De mais Três elementos Externos Que são Importantes Então você precisa De Alguém Que é melhor Que você Fazendo aquilo Para que você Possa se espelhar E aprender Com aquela pessoa Aí no caso Pode ser Professor do curso Pode ser Um amigo Ou colega Seu que já sabe Já trilhou Caminhos parecidos E pode te dar Algumas dicas Você precisa De vários Então pessoas Que estão Em níveis Parecidos Com o seu Para tipo Você balizar O quanto Você está aprendendo E você balizar O quanto Você está se esforçando Então tipo Sei lá Se eu estou fazendo A mesma coisa Que o Victor E o David Que a gente está Trabalhando No mesmo projeto O que aconteceu Semana As últimas Duas Três semanas A gente está Trabalhando No mesmo projeto O fato De nós Três Estarmos No mesmo projeto Facilita demais A gente sentir Até quando Até onde A gente precisa Puxar Porque Está os três Ali Aí um Faz um rascunho Mais maneiro Aí os outros Dois vão ficar Pô legal Vamos dar Um upzinho No nosso E aí os outros Dois dão um upzinho O outro Que tinha feito Um rascunho Mais maneiro Fala Pô os caras Trouxeram uma Parada maneira Ali Vou dar uma melhoradinha E aí vocês conseguem Se balizar E um puxando o outro E você precisa Também De um terceiro elemento Que é Uma pessoa Que está Numa escala Inferior De conhecimento Inferior Se falando Fica até feio Mas uma pessoa Que está um pouquinho Atrás na jornada Daquele conhecimento Então Você vai poder Ensinar para essa pessoa O que vai consolidar O que você aprendeu Sabe Você poder dar Um feedback Tipo Por isso que é importante Se expor A essas situações Criar grupo de estudo Então se você Não tem condição De fazer um curso Ou se Não tem tempo Sei lá Por alguma razão Não vai rolar Ou Está numa fila de espera De algum curso Tenta Preencher esses quatro elementos Tipo Pega um livro Ou um curso online Uns vídeos do YouTube Ensinando algum conteúdo Aí vai E tenta buscar alguém Que sabe mais Daquilo do que você E aí você vai E tipo Pergunta para aquela pessoa Pega umas dicas Pede um feedback Aí pega Tipo Junta uns amigos ali Que estão no nível Parecido com o seu E tenta Tentem estudar juntos Sabe Tipo Pô galera Vamos estudar Sei lá Desenho Vamos postar os exercícios juntos Criar um grupo no Discord A gente tem um grupo no Discord Aqui E é bem legal para isso E aí vocês postam lá E vão trocando ideia E dentro desses amigos Você já pode preencher Esses outros dois elementos Que tipo Um mesmo amigo seu Ele pode ser melhor Ele pode tipo Estar parelho com você Em alguns aspectos Só que está um pouco Atrás em outros E aí um outro amigo Pode estar tipo Na frente em alguns aspectos Só que parelho com você Em outros Então Uma pessoa às vezes Consegue fazer dois papéis Nessa sua jornada E aí você consegue Tanto ensinar algumas coisas Para esse amigo Quanto aprender com ele Também outras coisas Tipo Isso é muito bom Muito bom mesmo Então se eu pudesse indicar Um cenário ideal De estudo Seria isso Você poder Contar com essas Com essa estrutura Nem sempre dá Porque Às vezes O seu círculo social Ali as pessoas Não estão Não estão muito Hypados E tal Mas daí você vai buscando Outras formas Pega tipo Tem aqueles Aqueles Discord De comunidade artística Tipo Caverninha Tem o Discord Da Skilltree Tem Sei lá Se você estiver Se dedicando Bastante É muito difícil A galera Não parar E começar A prestar atenção No que você está fazendo A galera mais experiente Não querer dar bola Para te ajudar Ou o pessoal Menos experiente Vim pedir ajuda Tipo É muito difícil Isso não acontecer Se você Estiver se dedicando Bastante Expondo O que você está fazendo Se você fizer escondido Aí Aí não tem como Então essa seria A minha dica Se tipo Não estiver rolando Curso por aí Apesar de também Fazer um curso Sozinho Assim Mal não vai fazer É É conhecimento Sim Mas nossa Por experiência própria Desde que Eu passei a estudar De forma Mais coletiva Então tipo Fazendo curso Dividindo mais Com os meninos Aqui o que eu estou fazendo Eu comecei a aprender Muito mais Para mim Para mim É uma parada Importantíssima Essa de dividir Com os outros A gente vai E conversa Tipo A coisa fica muito Mais marcada Na cabeça Quando você Acaba Ficando só No seu mundinho Assim É meio difícil De Sei lá De validar De De concretizar Na cabeça Ali Eu sei que Tira você Da zona de conforto Porque você está Se expondo Mas O preço É totalmente Válido E não é Como se isso De fosse fácil Para mim Também Porque Eu digo No inglês Vocês viram Eu dei uma demonstração No inglês macarrônico E eu acho Super difícil Me abrir Para me expor E estudar inglês Eu até assinei O Cambly E nem usei direito Devo até ainda Ter alguns meses Ou um mês Disponível E nem usei direito E tipo Sabe Porque eu Ficava muito travado Nesse lance De ir conversar Com outra pessoa E De cabeça baixa Mesmo Humilde Tipo Parar E estudar E melhorar O que a pessoa Vier me dar de dica Então É É uma parada Difícil mesmo Eu total Compreendo Quando Rola essa trava Mas É necessário Galera Não tem como Você aprender Bastante Só se fornando Na sua Na sua caverna Assim Difícil Mas E vale a pena Viu Vale muito a pena Passar esse desconforto Assim Inicial E quando você aceita Que vai ser desconfortável Aí fica tudo show Aquilo lá Aceita que a gente Não tem controle sobre isso Aceita Aceita que vai doer Aceita que vai sofrer Aí quando a gente Aceita Fica mais fácil Então todo mundo Pensou agora Fui caralho Faz um curso Um curso Um curso Pra ver Ali é esperto Ali é esperto Pô Esse negocinho aqui Ficou juicy hein Pô Ficou bonitinho hein É Esse drop aí Que você fez Aham Vai ficar uma solução Má Simplesmente Nossa Isso é muito legal De fazer esses sorvetes Meu São umas ilustras Meio simples Assim Bem divertidas Muito Gente É isso mesmo Galera Estampa É uma estampa sim É uma série de estampas Eu vou Eu vou deixar Pra mostrar em outra ocasião Como eu fiz Se na próxima live Eu já tiver Eu provavelmente já vou ter terminado As quatro Até sexta-feira que vem Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês Ao vivo Assim Mas aí me cobrem Pra dar uma palhinha Sobre como eu vou fazer os desgastes Aí eu mostro Meio que o processo Resumidamente Porque Agora eu Me embrenhei Aqui no negócio Não quero parar de fazer O Mas aí perguntou Em quem que a gente tá de olho Artisticamente Nos últimos tempos Algum artista Estou sempre ali Facando Estudando Nossa O Douglas Do Bicicleta Sem Freio Eu tô sempre Facando o Zediga O Zediga Nice O Douglas Parra mano Puta que pariu As vezes Eu tô usando um pouco o Instagram Então por isso Tá sendo meio difícil De acompanhar Os artistas Mas Como eu já Stalkeei muito ele O Instagram entendeu Que quando eu entro Ele quer Eu quero ver ele Ele sempre joga lá Nossa O Douglas é muito sinistro Meu E acho que Deixa eu ver Quem mais É o É Dodila O O Instagram dele Ele E Ah o James Dean Né meu Sempre É válido Dar uma olhada Ah o James Dean Também É outro cara Que eu não sei Quem comentou Eu não lembro aonde Que eu vi Acho que foi Alguma coisa Do Lightbox Lá que rolou Eu tava vendo Uma live No YouTube Falando que É esse cara Que ele é incansável Porque Ele já tem Uma carreira Super estabelecida Já tem tipo Um estilo Super estabelecido E se você pega As paradas dele Ano a ano Elas mudam muito Assim Muito mesmo E tipo Por que isso Sabe É por causa Dessa noção Que ele tem De que A parada É constante De que Ele não Ele não pode parar Sabe Faz parte Da Essa humildade De deixar pra trás Sabe Os acertos Um pouco É muito foda E você Vitinho Qual que é o Cara Ultimamente Eu tô Eu tô Dando uma migrada Ali né Eu tô fazendo Os trampos De stamp E tal Mas eu tô dando Uma migrada Pra quadrinho né Eu tô tentando Fazer uns projetinhos Enrolar E aí Eu tô Meio que Focando Que nem Eu acho que Eu tinha falado Pra vocês Em acertar Meio que As formas Básicas Das coisas Sabe Focar Mais no design Tentar fazer Um carácter Tipo Um desenvolvimento De história Maior E aí De De inspiração No momento Eu tô com A stampita Que é muito foda Deixa eu deixar O instagram dela Aqui E o taco Mano Que eu tinha Mandado pra vocês Que mano Cada personagem Desse cara Aqui Que eu Mandei No instagram É tipo É muito foda Puta Pariu Nossa O stampita É bravo Né O stampita Manda bem Demais Velho Uhum Ah o taco Que sinistro O jeito que ele Apresenta os negócios Também Porra Mano Sim mano É muito bom É o doido Que Cada Cada thumb Do instagram Conecta uma na outra Mano É tipo É muito louco Nossa O trabalho dele É lindão Mas eu tô sentindo Um pouco isso Mano Eu tô migrando De referência Sabe Então tipo Tem um pouco Do Zedig Tem um pouco Do Gaston Pacheco Que é Que é o Meu deus atual Sempre Da ilustração Mas tipo Eu tô vendo Uma galera Uma galera nova Eu tô muito interessado Em narrativa Eu tô muito interessado Em apresentar A ilustração Contando uma história Sabe Tá sendo muito louco Essa jornada Que eu tô tentando Traçar Pô Massa Mano Bem massa E é empolgante Também Né Dessa Essa mudada Assim Sim É uma novidade Né mano Tipo Literalmente Eu tava fazendo A mesma coisa Faz muito tempo E agora eu tô Tipo Indo pra outra coisa Totalmente diferente Sabe Não totalmente diferente Mas diferente Em si Então tá sendo Um processo Bem interessante Pô maneiro Maneiro mesmo Eu queria Pegar também Tipo Tô pegando Aos poucos Um pouquinho De referência De pintor Fiz uns trabalhos Do Baseados No Alberto Mielgo Bem massa De fazer Essas paradas Dão um gás Mesmo Né Prender um pouquinho Numa linguagem Diferente Amigo É Foda É muito sinistro Eu vou até mostrar Pra vocês Isso é Bem interessante O cara Que eu chamo assim Mas Butcherville É Eu conheço Mas Tem minhas Ressalvas O cara Ficou em silêncio Só Deixa lá Tem que falar Aqui Eu não vou deixar O Bruno Sozinho Nessa não Deixa lá Eu só fiquei De longe Acompanhando Deixa eu ver Curso Curso Eita Cadê Cadê Mike Mike Deixa eu ver Qual aula Que foi Estudou Mialgada Mialgão Ah Teve um dia Que eu desenhei Uma saia Aqui Então Estava estudando Isso foi muito legal Estudando O Mialgão Essa peça Aqui Dele E aí A gente tinha Que isso Daí é do curso Pegar uma peça De referência De um artista Para entender Um pouco O estilo Dele E fazer Uma Um trampo De observação Usando O estilo Do artista Ali Eu tentando Entender Meio como Que ele Ele observaria Essa imagem De acordo Com uma peça Que ele já fez E aí Eu fiz Essas outras Aqui Nossa Foi muito foda Muito foda Você tem uma noção Dos exercícios Que rolam No curso Foi uma das semanas Mais legais Assim Bem show E aí Depois eu fiz Um de observação De observação Não De imaginação Tentando aplicar O que eu tinha aprendido Com a observação Do Mialgo Aí Esse daqui Eu estava Observando Um artista chinês O Lingra Que esse daqui Não deu tempo De fazer muito Tipo O segundo estudo Então eu não consegui Condensar bem O jeito Que ele enxerga As coisas Mas foi bem legal Também Bem legal mesmo Corte Rafael Rafael Não é o Esse Rafael Que você falou Não é o Rafael Com H É o Klinsman Se for O cara É brabo Mesmo Ele vai participar Da live Que a gente vai fazer Com todo mundo Tipo Juntando a galera Das estampas Nossa Eu fiz uma Tangent Aqui Que o Luke Também Matava Vou até Mandar pra ele No inbox Aqui Tô pensando Em você Nessa Gente Tô pensando Tchau, tchau. Então, dá algo assim. Hum, acho que está quase bom para a gente ir para a finalização dele. Tem muita gente boa, não tem referência, não tem um maluco que eu estou acompanhando Eu não conheço as intervenções, preciso falar com uma amiga minha que eu indiquei para a bolsa. Ah, que massa, meu. Caralho, que foda, Binão. Que foda mesmo. Pô, mano. Nossa, pior que foi muito massa esse retorno da bolsa. A gente acabou nem falando muito depois que a gente fez a live lá, mas, nossa, foi muito legal. A galera fez collab esses tempos aí, a galera do curso. Foi muito massa. Nossa, foi muito gratificante mesmo ter feito esse projeto. Ano que vem a gente vai fazer mais coisas, com certeza, relacionado a estudos e a disponibilizar. uma plataforma para as pessoas poderem estudar. A gente ainda está pensando se vai ser o mesmo modelo, mas com certeza a gente vai fazer algo. que vai ser o mesmo modelo, que vai ser o mesmo modelo, que vai ser o mesmo modelo. Bom, mas fico feliz com o feedback, meu, de verdade. Um abraço para ela lá e boa sorte nos estudos também. Nossa, pior que eu já estou pensando na feijoada. Nada a ver com o assunto, mas... Nossa, eu só estou pensando no descanso, mano. Tomar um banho, jogar um joguinho, fazer uma página do quadrinho e deitar suave. Tô aí, sim. Nossa, hoje eu também vou dar uma estudada à noite, porque o Pagluso que vai dar o feedback essa semana, ele vai dar feedback um pouco adiantado, então tem que adiantar toda a produção aqui. Pagluso vai dar um soco na sua cara e vai falar, isso aqui tá errado. Ou ele é bravo, hein, mano. Tá ligado, mano. É o bad coffee, good coffee, mano. Ele é o bad coffee, mano, mas ele é gente boa, só que é meio bruto. Nunca disse que não era. Mas, pô, ele parece ser bravo. Mas é bom, mano. É que assim, né, são dinâmicas diferentes, né? É. Eu tava discutindo isso quando eu queria desses dias. Eu gosto da pessoa que corrige apontando os meus erros, sabe? Tipo, que é objetivo na parada, e aí a galera confunde um pouco a parada de ser objetivo com o bravo. Então o cara fala, mano, isso aqui tá errado. Eu falo, beleza. Eu vou arrumar. É. Em vez de, cara, tipo... Nem vou falar, tipo... Nem vou falar que pessoa que fica dando muita volta mais, que tem um feedback mais ameno, sabe? Aham. Não, é que... É que ele é direto, só que às vezes a galera fica meio bolada lá. Sim, sim. A intensidade. Porque o César, apesar dele ser um amor, ele não deixa as paradas passar não, tá ligado? Que tal. Eu acho que é uma boa medida, assim. Um bom... Mas é muito bom ter os dois. Acho que complementa bem demais. Né? Rola um equilíbrio, né? Aham. E eu concordo contigo. Acho que, tipo, se você tá numa estrutura de ensino ali, pra aprender, tem que ser mesmo, tá ligado? Feedback e tal, mostrar seu erro, né? Sim. Te botar a falha, assim. Mas eu vejo que às vezes a galera... Quando você pede o feedback pra alguma pessoa, né? Opa, desculpa. Pode falar. Não, não. Pode falar aí. Só falar um bagulho complementando, mas pode lançar aí. Eu vou falar que quando você pede um feedback pra uma pessoa, seja no âmbito educacional ou no pessoal, eu fico muito agonizado quando não tem, ou quando tem alguma coisa mais subjetiva, sabe? Uhum. E aí eu... Tipo, mano... Eu não sei o que você tá falando, sabe? Tipo, pra mim é muito mais libertador que eu falar, mano, essa perspectiva tá errada, ou essa nota primeira tá errada. Sabe? Ver isso aqui. Uhum. Tipo, não, mano. Tá tudo certo. Tipo, não. Eu fico meio, tipo... Cara, eu quero crítica, sabe? Ah, mas é que depende muito também do nível, né? Da entrega. Então, por exemplo... Sei lá, se eu... É que tipo, é complicado. Tem... Tem vezes... Acho que quanto mais a gente vai ficando melhor como desenho... Mais difícil é você dar o feedback. Porque a parada vai virando escolhas e não técnica. Sim. E aí... Aí que entra a parte difícil, que é tipo assim... Você pode ter tomado uma escolha, que a pessoa que te deu o feedback não tomaria a mesma, e ela pode te dar essa alternativa, né? Uhum. E aí, beleza. Você tem uma alternativa. Você vai ou não. Mas às vezes é isso, né? Às vezes a técnica tá boa o suficiente. Uhum. Perfeita não, mas boa o suficiente, né? Pra parada. E aí vai... Não, e vai ficando cheio de muitos tons de cinza mesmo. É... Eu acho meio foda. Eu gosto muito de coisa preta no branco. Se um dia chegar nessa gray area aí, mano, eu vou ficar tão puto da cara. Porque a gente não é possível. Tem que ter melhorado. É, mas às vezes a gente acerta, né? Tem que aceitar o acerto. Pô... Uma certa pergunta... Mas você imagina... Imagina que você para num ponto... Onde tipo... Tu sabe que você pode melhorar... Porque você tá fazendo aquilo... Mas tu não consegue melhorar. E aí tu pega um cara muito bom e fala... Pô, mano, eu preciso melhorar. E o cara fala tipo... Pô, mano... Já tá bom. Uhum. Sei lá, você precisa pegar outras referências. E aí fica essa área cinzouro aí. Você fica tipo... Mas não, velho. Eu quero uma coisa mais concreta. Tá ligado? É... Se o cara for muito melhor que eu... E aí, tipo... É que daí também, né? Tem... Tem os interesses ali. Se o cara for muito melhor que eu... Tiver interessado em dar o feedback... E ele não achar o que pode melhorar... Das duas, uma. Ou ele não tava muito interessado. Ou às vezes é isso mesmo. Tipo... Não... É... Ou foge da alçada dele, né? É que também tem a diferença, né? Tem uma diferença grande entre... Ah... Você... Ah... Depois a gente troca ideia então. Mas sai. Porque eu ia perguntar o que que é o que você tinha falado. Mas... Tem uma... É... Tem uma parada... Que eu percebo. Tipo... Às vezes o cara é muito sinistro. Mas ele é muito sinistro naquilo que ele faz. Né? Então tipo... Por exemplo... Pra gente é muito mais fácil a gente se dar feedbacks, né? Nós três aqui. Porque a gente faz a mesma coisa. Aí beleza. Que a gente tá meio que dentro do mesmo... Do mesmo micro universo, né? Uhum. Mas às vezes o cara é muito bom numa parada. E ele não é tão bom no espectro geral. Mas quando... E aí ele não consegue te dar um feed, né? Tipo... Mais aberto. Falando sobre a sua área. Porque ele não atua no negócio ali. Mas às vezes... O cara... Que nem o Mike... As experiências que eu tive com professores, né? O Mike, o Pedro, o César, o Pagluso... Os caras são bons no nível que eles conseguem... Falar em qualquer... Qualquer esfera ali, né? Tipo... Ah... O mais estilizado até o mais realista. Isso é... Isso é maneiro. Mas eu acho que são poucas pessoas que estão nesse nível. Poucas mesmo. E é muito doido, né? Mas é bom... É muito legal exercitar esse lance de dar um feedback bom. Porque... Nossa, tipo... Só da gente conversar aqui já tá sendo uma... Já tô forçando... A gente já força a nossa cabeça a entender o porquê às vezes, né? A galera não vai dar um feedback tão bom. E sim. E quando você dá... Nossa, você tipo... Você tem que ir longe pra conseguir dar um feed. Você tem que realmente olhar... Teve um dia mesmo... Eu tava falando com o Matheus... Da Thunder... Ele mandou uma peça pra mim... E eu olhei, assim... Tinha uma parada que eu falei... Nossa, tem alguma coisa que dá pra melhorar. Só que... Era já de noite... Eu tava olhando... Eu não tava conseguindo, mano... Achar. Talvez por eu já tá cansado, né? Uhum... E aí eu fiquei... Caralho, mano... O que será que é? Aí eu falei... Ô Matheus... Amanhã eu te chamo, mano... Aí eu vou tentar te falar alguma coisa assim, mano... Porque eu sinto que tem algo, tá ligado? Eu não tô conseguindo achar, mano... É... O feedback é um puta exercício de olhar, né mano... Uma parada e tipo... Analisar ela como uma artista, né? Aham... Então... Fiquei um tempo... E aí foi, né? Daí foi legal pra caralho... Porque eu cheguei numa conclusão interessante, meu... Tipo... Era um trampo que ele fez... Que ele tava fazendo lá, né? Tipo... Acho que era meio que autoral, assim... Uhum... E aí... Era... Era tipo assim... O trampo... Peraí, deixa eu desligar aqui, ó... Aí... Era uma caixinha lá... Não vou falar o que que é, porque... Ele não usou, né? Era uma caixinha do negócio, assim... E aí essa... Isso daí que era estampa, né? E aí ela tinha tipo uma sombra projetada... Certinha aqui e tal... E era isso, né? A arte... Mas tava bem bonita, gente... Várias coisas aqui... Pá... A caixinha tava bonita... Era uma embalagem, né? E aí eu fiquei... Fiquei... Fiquei um tempão lá... Tipo... Puta, mano... E ela ficava assim mesmo na camiseta... Só ela... E aí eu fiquei tipo pensando... Porra, mano... Que será que tá... Tinha uma parada me incomodando, sabe? Uhum... Que vai ficar mais fácil... E eu fiquei lá... Aí até que eu entendi... Eu falei... Mano... Eu acho que o que me incomoda... Nesse... Nisso aqui... Por ser usado numa camiseta... É que isso aqui tipo... Vende pra gente uma... Uma impressão... Uma sensação de um mundo 3D perfeito, né? Uhum... Perspectiva... Profundidade... Tudo certinho... Eu falei... Pô... A gente tem que quebrar essa fantasia, mano... Pra tipo... Parecer uma estampa... Porque era isso que... Na minha cabeça... Não tava parecendo uma estampa tanto... Era uma arte bonita... Se eu postasse no Instagram... Ia ficar muito boa assim... No feed, sabe? Entendi... E aí... Eu fui né... Sugeri tipo... Uma tagzinha... Assim... Ele até... É... Eu não sei até se ele seguiu, né? A sombra projetada era um pouco menor... Mas tipo... Uma tagzinha... Ou até um título... Que tipo... Pra quebrar essa fantasia de que aquilo é uma... É um canvas 3D... E a gente tipo... Ir mais pra uma área gráfica... Entendi... Pra ser realmente uma estampa, né? Não só uma ilustração... É... Uma ilustração... E tipo... Sei lá... É porque a camiseta... Ela é um... Ela é uma coisa que existe num mundo tridimensional, né? Ela tem os volumes dela lá... E aí quando você bota uma outra coisa... Que tipo... Tá meio que ter... Se submetendo... Aparecer isso também, sabe? Uhum... Tem que ter uma... Um... Tem que ter uma certa... Nossa... Uma malícia assim... Na hora de fazer... Pra dar certo... Muito grande... Porque depois... Quando ela vai pro mundo real... E ficou claro isso... Porque ele até mandou os mockups, né? Ficou mais fácil de ver... Mas foi legal de tipo... Ter essa percepção... Que eu comecei a entender um pouco melhor... Dos meus desenhos... Que eu podia evitar isso, sabe? Ah... Legal... Fazer produtos que tem cara de estampa... É maneiro que a gente dá feedback... Aí a gente começa a olhar pra nossa... Tipo... Feedback que a gente deu pro outro, né? A gente falou tipo... Caralho... É... Que a gente não fica consciente... Quando tá fazendo as coisas... Algumas vezes, né? Sim... O Invisible Guns aqui... Perguntou... Como vocês tratam a relação... Do estilo de arte que vocês trabalham? O tempo de vocês já tem uma certa identidade... Então como vocês lidam... Quando se interessam por outros estilos... Ou quando querem trabalhar com ele? Vocês continuam fazendo o estilo que eu estava lucrando nos trabalhos... Com uma identidade mais estabelecida... Ou como fazem? Cara... Eu tô com uma questãozinha aqui... Sofia, você pode responder? Pô, lança aí... Basicamente é o seguinte... O... A Ilustrata, né? Com as estampas... É o meu lugar... O meu lugar de conforto financeiro... Então, tipo... Eu continuo fazendo as paradas que eu já fazia para Ilustrata, sabe? Só que... Eu tento agora explorar em paralelo, né? No meu tempo livre... Projetos pessoais... Onde eu consigo fazer coisas novas... Então, por exemplo... Nos meus estudos... Eu já tava procurando referências novas, né? E aí agora eu tô com o projeto do quadrinho... Onde eu tô indo pra uma parada completamente diferente, né? E meio que... Eu tô fazendo pra me divertir, entre aspas, né? Porque é um trabalho, né? Ainda assim... Mas tem uma diversão maior do que o que eu faço no dia a dia... Porque é algo diferente... E... E ao mesmo tempo eu tô usando pra estudar, né? Porque, tipo... É um puta aprendizado que eu tô fazendo... Tanto no sentido de... Aprender uma narrativa... Como no sentido de aprender uma linguagem de quadrinho, né? Então... Tem uma continuidade a parada... Eu tenho que fazer muito mais cenário... Eu tenho que fazer... Carácter design... Que é um negócio que, tipo... Apesar de a gente fazer personagens nas estampas... Tipo assim... A gente não tem uma noção de carácter tão grande... Quantas pessoas trabalham com isso, né? E eu percebi isso da pior forma possível... Então... É basicamente isso... A gente vai estudando... Eu, pelo menos, eu tô estudando em paralelo, né? Pra se tornar algo futuro... E... Aí ao mesmo tempo... De uma forma... Ahn... Meio... Mas pra garantir, sabe? Eu tenho planos de monetizar isso no futuro... De transformar isso em algo físico... E até de fazer produtos... Com as skills que eu já sei... Trabalhando em Illustrator, sabe? Então... Tipo... Eu consigo fazer muito... Pôsteres... Ou design de camiseta... Ou peças gráficas... Daquilo que eu tô produzindo como quadrinho... Né? Pra vender depois... De uma forma fácil... Então... Acho que é isso... Essa tá sendo a minha experiência... De achar novos estilos... E tornar novos ares por aí... Que massa... É... Eu acho que... O... Vou responder por um outro lado também... A gente fechou muito bem, assim... Nesse aspecto... Né? Eu concordo contigo... Eu também exploro meio que isso na pintura, né? Porque quando eu pinto... Quase que não tem nada a ver com isso que eu tô fazendo agora... Sim... E tem outra parada... Que é essa de... De tipo... Trabalhos, né? A gente... Não pega mais trabalho que foge do nosso estilo... Porque... Felizmente a estrutura que a gente tem hoje... De lançar nossos próprios produtos... Ela dá a liberdade da gente ficar um tempinho sem pegar trabalho... E os clientes entendem isso, sabe? Eles vêm atrás quando... Quando... Quando eles querem algo nosso, né? E quando vem cliente que quer algo completamente genérico... A gente... Só não pega, né? A gente tem... Às vezes pessoas pra poderem indicar... Pessoas que estão dispostas a... Porque a gente já teve desse lado também, né? De tipo... Mais abraçar a marca que você tá fazendo... Do que... É... Produzir algo no seu estilo... E também... Eu acho que tem uma certa ilusão... Na... Na ideia de estilo... Porque, por exemplo... Eu tô fazendo essa parada aqui, ó... Cara, isso daqui não tem nada a ver com... As coisas que fazem... Que fizeram sucesso da... Da ilustrata... Que eu produzi, né? É tipo... É tipo... É um estilo... Esse estilo aqui... Que eu até perco alguns contornos... Deixo, né? De lado... É um estilo que eu venho usando... A partir desse... Eu comecei a usar nesse ano... E eu tenho feito essas coisas... Mas aí... Como eu faço as paradas e posto na ilustrata... Fica tudo parecendo que tem uma coesão... Mas às vezes nem tem... E é muito disso, né? Tipo... Acho que a parada do estilo... Às vezes... Quando vocês estão vendo aí do lado de fora... Ela parece muito mais coesa do que na real ela é... E às vezes não é tanto mesmo, assim... Às vezes a gente faz uma parada completamente diferente... Mas tipo... O tema é parecido... Ou a gente faz... Sei lá... O David faz uma parada... E... Uma... Um teste... E aí tipo... Não tem nada a ver com o que a gente tá... Tá fazendo geralmente... Mas por estar lá na ilustrata... Já meio que parece coeso... Por ter, sei lá... Uma letra japonesa... Já... Parece que faz sentido... Mas é meio que... Sei lá... Eu tô... Eu tô também tentando desconstruir isso... Sim... Quando... Quando você aceita que... Que não tem estilo, né... Uhum... É mais fácil também de fazer as paradas... Você se liberta muito mais dos vícios, né... Que nem vocês já tinha falado, né... O estilo... São nossos vícios da ilustração, né... Uhum... A gente não consegue se desvenciar, né... É... Total, meu... Agora eu quero é só me divertir... Uhum... Nossa... Mas eu tô percebendo um negócio muito louco, mano... Porque... No quadrinho... Eu tô realmente percebendo coisas que... A gente... Que pelo menos eu, né... Não sei fazer tão bem... Do outro estampa... Que nem eu falei... Tipo... Cara... Fazer design de personagem... Sabe? Uhum... Olha que... Que bagulho louco... A gente tá constantemente criando personagem... Mas a gente tipo... Não criativamente design de personagem, sabe? Não... Você não pega o teu... O teu... E faz um turnaround dele... Pra ver como é que ele se comporta... Uhum... Tipo... Você não pega assim... As soluções gráficas do... 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 Do ramen... Mas tipo... Quando você vira ele... Tipo... Elas se portam de maneira diferente... Porque você vai ter que virar ele constantemente... Sabe? Uhum... Eu fiquei bem louco nisso... Eu fiquei... Caralho, mano... Não fiz fabulio diferente, né... É, meu... Total... Você falou tudo... A gente não tá criando ativamente, né... Uhum... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que desde que eu fiz o curso lá da Skilltree, eu fiquei um pouco mais consciente dessas coisas. Então, por exemplo, a galera deve ter passado desapercebido, né? Mas, tipo, fiz esse sorvete, aí a pazinha estava muito longa, né? Era um lance de proporção, tipo, no design mesmo. E meio que aos pouquinhos, acho que eu estou percebendo melhor. Mas, com certeza, estou longe de ser um designer bom, né? De personagens. Mas eu entendi o que você está passando, mano. Eu passei meio que por isso lá no curso. Justamente nos projetos finais, na contenda. E aí comecei a perceber que, puta, às vezes eu só fazia no feeling, né? E é muito louco, porque você tem uma quantidade de artista muito grande querendo ser character design, tá ligado? Você vê aquela estudante, isso pra caralho, assim. Aí você fica vendo e fala, caralho, mano. Como é que essa parada existe aí? Não estou nem ligando. É uma puta skill, mano. Tipo, por isso até que a minha escolha do curso todo que vem vai ser o curso de caráter do Bragato, né? Então vai ser uma puta skill, não só porque eu estou querendo fazer, né? De world building e fazer, tipo, mais quadrinha e narrativa, mas até pra estampa, sabe? Não, total, louco. E digo mais, tipo, chega um momento que não tem como separar, meu, design e ilustração. Quer dizer, acho que não é chega um momento, não dá pra separar. Por exemplo, você pega as paradas do Bragato mesmo. As ilustras dele, não os personagens, porque aí fica muito fácil. Aí pega uma ilustra dele aí, aquela lá, sei lá, que tem um molequinho, assim, no horizonte, riscando o chão, assim. E, tipo, você olha praquilo e você acha, eu pelo menos acho, né, muito bonito. Mas o porquê que eu acho bonito? Porque o design dos personagens são incríveis ou porque a ilustra tá incrível, sabe? Não tem divisão quando tá aplicado, né, na ilustração. É que nem o Rame, tipo, o que é bonito ali? O que faz vender? É o design dele ou é a ilustração, o jeito que eu compus a cena? Não tem como separar. Eu podia compor a cena do mesmo jeito e botar um boneco feio, sabe? E não ia vender, não ia funcionar. Um complemento ou outro, né, basicamente. É, porque na ilustração, tipo, muitas vezes a gente não vai fazer o processo clássico de construir o design do personagem. Mas todas as vezes a gente deveria criar o hábito de ter isso de forma consciente, né? Ó, eu vou fazer isso com tal shape, aquilo ali com outro shape, porque eu quero transmitir isso e isso na ilustração. E aí, depois você compõe a ilustração, né? Sim. Total, total. E aí você meio que explora as possibilidades do personagem, sabe? De como é que ele vai ser em cuidadoso aqui. Uhum. Ah, é bem legal, mano. Vai ser muito massa quando você fizer. Aí você vai poder puxar a nossa orelha aqui. Eu vou, mano. E poder puxar a gente. É mó louco, né, também tem essa parada aqui, meio que cada um vai com um caminho diferente, né? Aham. Então, tipo, tu vai pro fundamento outra vez com o Luz, eu vou pro carácter, né? Aí a gente vai, o David pude pra caralho a animação também, aí ele pega um pouco desse viés, né? Uhum. É muito maneiro, velho. Eu gosto muito disso. Sim, é muito maneiro mesmo, porra. Essa é a maior vantagem de, de ter um, tipo, trabalhar em time, né? Não ser uma, não ser uma ilha. Sim. Aliás, o Dedê tá por aí ainda, será? Tô sim, né? Só tô, tô, tô observando aqui. Dedê só tá com emoji de olho, tá ligado? Ai, caralho. Leão, mas querendo ou não, sempre vai ter algo no trabalho de vocês que a gente vai relacionar a vocês. Pelo menos eu tô... Ah, sim. Ah, tem, né? Alguma coisa tem, afinal é a gente, né? Mas, não sei, né? É... Acho que não tem como. Mas, tipo, tem, tem os vícios, né? Isso que o Victor relembrou. A gente tem vícios, e esses vícios definem nosso estilo. E, às vezes, é um, é uma parada também de ferramenta, né? Tipo, ah, eu uso muito tal brush pra, sei lá, pra fazer as retículas. Aí, isso vai acabar marcando o meu trabalho. Aí, o David usa mais a ferramenta do bitmap lá, do image mode, bitmap, pra fazer retículas. Você vai marcar o trabalho dele. Aí, meio que vai acontecendo essas coisas, né? A gente vai criando padrões, confortos que a gente tem no nosso desenho, que a gente vai repetindo. As cores também, acho que as cores dizem muito. Porque eu sinto que eu faço... Nossa, cara, você entra no nosso portfólio lá, só tem coisa amarela. E, é isso também, né? É verdade, né? Não era consciente. Sabe o que é o pior, Bruno? O tamanho da influência é tão grande que você entra no meu portfólio e, tipo assim, o que não é amarelo parece estar com o filtro amarelo em cima, tá ligado? Ficou puto, mano. É, mano. Nossa, pior que eu fiquei incomodado quando eu vi o portfólio lá, nosso. E eu fiquei, caralho, mano, tá muito amarelo, velho. Tem que trazer mais cor pra isso aí. Mas faz parte, né, mano? Ó, mais uma tangente aqui também. Tiago Moreira falou se a gente viu o Procate 5x. Cara, eu vi algumas coisas no Twitter sobre. Eu vi gente fazendo coisa, mas não entendi porra nenhuma. Ah, tem atualização? Tem, tem umas features novas. Porra, eu vou atualizar. Fiquei louco, hein, te falar a verdade. Porra, eu vou atualizar meu tablet. Ele tava pitando lá falando pra mim atualizar. Mas eu fiquei com preguiça. Ai, eu preciso usar mais o iPad, mano. Eu tava usando o iPad pra assistir The Boys. Você tá vendo, mano? Eu assisti a primeira temporada, terminei a primeira temporada, mano. Curtiu? Porra, eu... Oi? Não, Felipe, o que tu achou? Ah, eu achei bem legal, cara. Eu tinha visto os comerciais assim, né, no YouTube e tal. E eu tinha entendido errado o que era a série. Eu achei que era a série de super-heróis, né? Que é tipo, sabe? Meio que, ah, só super-heróis, só que tem sangue. Caramba. E aí eu falei assim, ah, deixa aí, né? Eu não quero assistir. Não tô interessado agora. Daí eu vi, eu tava vendo o Nerd Office lá falando do trailer. Aí eu vi que não, que eram os caras sem poder, que queriam foder os super-heróis, não só por foder. Mas tinha umas questões lá deles. Aí eu falei, ah, interessante, né? Aí eu consegui pegar um pouco mais dessa ideia de que, porra, se existissem pessoas super-poderosas no mundo, elas iam ser extremamente tiranas. Assim como alguns recortes sociais são mega-privilegiados e não largam esse osso. E fazem de tudo pra manter o mundo do jeito que tá. Ah, tipo, imagina se tivesse algo tão óbvio e absurdo quanto alguém que, sei lá, não morre, né? Você vai dar um tiro dela e ela não vai morrer. Cara, essa pessoa ia fazer os aralhos, o mundo ia ser o brinquedo dela. E aí eu falei, puta, interessante, mano, de ver isso aí. Achei bem legal, achei que, tipo, a tosqueira e a parte mais séria estão muito bem equilibradas. Sim. E, tipo, o que eu acho que eu faço nela é o lance empresarial dos super-heróis, tá ligado? Que eles tratam, tipo, se existissem, como as empresas lidariam com isso, tá ligado? Aham. Ganhando dólares lá e sendo, tipo, a Amazon, tá ligado? Aham. Nela drogas poderosas e tal, que deixassem os caras com poder. É, o rolê de, tipo, eles serem os influencers, mano. Isso é muito foda, cara. Muito maneiro mesmo. Isso eu achei bem legal também. Bem legal mesmo. Então, foram essas coisinhas que foram me conquistando. Porque, tipo, óbvio que tem umas paradas bem galhofa, né? Que acho que tá meio inerente ali, ó, ao gênero. Mas, se você não se incomoda com isso e aceita, né? Essa parte da trama é bem legal. Só achei... Eu terminei a primeira, né? Eu não comecei a segunda ainda. Eu só achei que os dois últimos episódios da primeira temporada foram bem, tipo, corridos, assim. Cara, eu não lembro a falar a verdade pra você. É, que eu assisti semana passada, né? Tá bem fresquinho, assim, na minha cabeça. Mas, nossa, eu achei que, tipo, tava num ritmo tão bom tudo. E aí, o bagulho... Ficou meio corridão. Aham. Mas nada, assim, que tenha matado o desenvolvimento. É bem legal, mano. É uma série bem massa velha pra você sentar e dar uma relaxada, sabe? É. Tipo, nos comentários, assim. Porra, eu vou ver. Eu tô assistindo com a legenda em inglês. Pra dar uma praticada. Tá sendo bom. Apesar de que, cara, tá foda de entender o coisa lá, o Butcher, mano. O Butcher Billy. Ele fala... Boa. Não, né, mano? Mano. Nossa. Vários diálogos eu entendi, tipo, 10% do que ele falou, mano. E ele fala muita gíria, velho. O tempo inteiro xingando e... Caralho, mano. Que xingar... Mas daí eu falei assim, não. Se eu perder, eu perdi, mano. Não vou voltar, não. Pô, tá rolando um bagulho muito maneiro. Porque eu tô na sala 2, né? No servidor e a gente tá compartilhando mais momentos, assim. E aí uma parada que a gente tá assistindo os episódios de série juntos, sabe? Toda vez que sai. E aí, The Boys é uma série que a gente tá assistindo juntos. A gente tá assistindo o Lovecraft Country também, que, mano, é muito bom, velho. Ah, deve ser mesmo, hein? Que série gostosa da HBO. Fica a dica, velho. Que puta que pariu. É muito bom. E aí a gente tá assistindo outra série também, que é uma do... Do... Será que eu esqueci o final do cara? Uma é ficção científica, chama Raised by Wolves. Não sei se você já ouviu falar. Não, não vou falar não, mano. É uma série que tá estragando minha cabeça, velho. Que também tá saindo pela HBO. Aham. Que é uma série de ficção. Eu acho que é do... Do Scott Reasley, mas eu não tenho certeza. Eu vou só pesquisar aqui pra não falar bosta. Nossa, mas esse daí eu não faço ideia qual seja mesmo, mano. Nossa, falei bosta, né? Nem do Scott Reasley. É do Aaron, Goose e Rosk. Mas é, acho que é baseado em alguma coisa de ficção científica mais famosa. Mas é muito legal, mano. Tipo, basicamente, uns dois androids, tipo, tentando criar vida em outro planeta, sabe? E aí, tipo, eles têm uns embrião humano e tal. E aí, a partir daí, pra cima é spoiler. Aham. Mas, cara, é um mundozinho muito louco. Eu acho que eu assisti assim também na mesma coisa. Tipo, não sabia porra nenhuma. Aí, quando eu vi, eu falei, caralho, foda. Que massa, né? E aí, tá sendo boa a hora, mano. Tá sendo um momentozinho maior maneiro. Tipo, ah, sentar aqui pra uma pessoa de série com os amigos, sabe? Quando, tipo, sei lá, tivesse todo mundo querendo fofar. E ver ele comentando. Caraca, que episódio bosta foi esse? Que episódio bosta foi esse? É, então. Isso é muito saudável, mano. Porra, é muito bom mesmo. Né? Tá salvando a mente, velho. É, imagina. Pior que a gente... A gente acaba não assistindo quase mais nada, né? Junto, assim. Porque os animes que a gente assistiu junto parou de passar. Um abandonou, né? O outro não tava vendo. E aí vai fazendo falta uns lances que a gente tá vendo ao mesmo tempo, né? Pra trocar ideia. Sim. Pó, caralho. Eu vou precisar ler vagabundes, né, mano? Verdade. Vai te ver. Fazer parte do clubinho aí de vocês. É, mano. Vai ler, cara. Muito bom. Mas é foda que... Esse é um ponto... É um dos contras, assim, dessa vida de estudo, né? Que tem que abrir muita mão, assim, de várias coisas. Nossa, sim, mano. A parada é que... Eu não sei se vocês sentem isso, mas por conta do estudo e do... E do management, né? Do manuseamento de tempo. Eu acho que eu escolho muito o que eu vou consumir, sabe? O que eu vou jogar, o que eu vou ler, o que eu vou assistir. Tipo, mano, tem que... É uma parada que, tipo assim... É... A gente tem que ser produtivo até no lazer, tá ligado? Quando vai cair aí, a gente não precisa muito, né? Lazer é lazer. Mas fica tipo, não, mano. Tem que jogar isso daqui... Tipo, tem que ser um bagulho que valia a pena, sabe? Vou gastar uma hora do meu dia aqui e vai ter que ser uma hora boa. É meio foda esse pensamento, né? Ah, eu tenho esse mau hábito aí, hein, mano? Eu tenho pra caralho, mano. Mas eu acho que faz sentido, porque... Ah, infelizmente... Ou felizmente, né? É bem... É bem escasso, assim, esse tempo de lazer. E depende, né? É escasso entre astros. Porque, por exemplo, eu e a Tati, a gente tem a noite quase toda livre, né? Depois de fazer janta, lavar a louça, fazer essas coisas. Então a gente tem, tipo, umas quase duas horas ali da noite livre. Então, pô, dá pra assistir um monte de porcaria no YouTube, tipo... E porcaria que eu digo não é que é porcaria de, tipo, ser uma porcariaça, isso é terrível, né? Mas... Tipo, sei lá, a gente vê muito vídeo do Matando o Matheus a Grito, da Diva Depressão. E essas coisas, assim, são paradas mais... Conteúdos mais rasos, mas são divertidos, né? A gente se permite. Só que, ao mesmo tempo, não dá mais pra maratonar uma série igual a gente fazia antes. Sei lá, vou assistir aqui, sei lá, tal coisa e destruir, assistir. Dificilmente dá certo, né? Nas rotinas de hoje em dia. E eu também aplico esse conceito aí, talvez esse mau hábito de ficar selecionando muito. E às vezes você acaba que não consome nada, porque você selecionou demais. Caralho, mano, eu fico puto com isso. É, mano, isso é uma merda. Mas eu tô tentando ler um pouco mais do que só assistir. E não é, tipo, cabeção, nossa, eu leio, não sei o quê. Mas, tipo, eu tenho várias coisas legais aqui na prateleira de livros e história em quadrinho. E que eu não terminei, eu nem comecei a ler. E também é aquele momento de sair da tela, né? Então, tipo, pô, tô tentando fazer mais isso. Antes de dormir, aí eu leio alguma coisinha. Ontem mesmo, pô, li um montão do Alto da Compadecida. Tô já, tipo, sei lá, no último um terço do livro. E essas coisas estão sendo bem legais, assim. A gente tem sido... A parada que eu mais tô consumindo hoje em dia tá sendo quadrinho e... YouTube, quadrinho e livro. Tipo, na ordem, assim. Eu tô comprando bastante quadrinhos, né? Isso daí também é um baita privilégio, porque as paradas são caras. É. Mas também eu tô assinando o Vinland Saga. Tô assinando o Kimetsu no Yaiba. E eu virei beat também do Pipoca e Nankin. Tudo que os caras lançam, quase, eu tô comprando. Bando de safado. Tudo amigo do Doug. Nossa, mano, é muito boas coisas. Inclusive, esse mês saiu a pré-venda do quadrinho do Tezuca, mano. Ah, porra, não vi. Depois você me manda. É, recado a Adolf. Nossa, saiu uma arte. O que é que saiu? É boa pra você. Vai ter uma exposição de... Uma exposição de arte de crossover do Osama Tezuca com o personagem da Capcom, mano. Ah, foi o que o Tobias postou, mano. No grupo. É que você não deve estar entrando muito. É, eu não tô entrando muito. Mas você viu? Você chegou a ver? Que tem a galera do Tezuca, tipo, na capa do... Na capa, é isso mesmo. É do Marvel vs Capcom, assim? Aham. Nossa, eu vi. Incrível, mano. Incrível. Foda demais, velho. Puta que pariu. Fiquei isolado da cabeça. Eu fiquei isolado primeiro, porque eu achei que quando eu vi, eu vi no Twitter, eu achei que era um jogo, tá ligado? Eu também. E quando eu vi, eu falei, não. Eu também achei. Ah, mas aí, dependendo do hype aí, né? Os caras, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Hoje no Andororô. Nossa, hein? Um Mega Man, assim. Puta que pariu. O... Pois, o Tezuca é muito bravo, mano. Tem, inclusive, aconselho demais. Indico demais, né? Um vídeo que saiu dele aí, quando os caras foram divulgar o quadrinho dele no Pipoca e Nankin. E, porra, mano, muito foda, cara. A obra do cara. Muito foda, mano. E aí, eu comprei, né? Comprei a pré-venda lá. Acho que chega dia 15 de outubro, o primeiro. São dois volumes. E eu tô comprando várias fitas. E é legal, porque, assim, os caras, eles têm a curadoria deles. É meio como a Noize, né? Que a gente assina. Eles têm a curadoria deles. E, tipo, vem paradas que eu nunca leria. É... Espontaneamente, né? Eu, tipo, porra, vou ler essa parada aqui. Que nem o... Esse recado a Adolf, que é uma história que tem o Hitler lá como personagem. É um bagulho muito doido, assim. E eu, tipo, talvez eu não comprasse outra porque teria que comprar ou ler em inglês, né? Então, tipo, já não estaria no radar. Muito provavelmente. E aí, eu tô lendo uma que eu participei da pré-venda também. Chegou a esses tempos aí. Chama Satsuma Gishiden. Que é um mangá, mano. Muito doido, velho. Que é, tipo... O maluco, ele desenha tão bem quanto... Ou talvez melhor, na verdade, tecnicamente. Que o Takeriko Inui, assim, do Vagabonde. Tanto que você vê que o Takeriko é muito inspirado nesse cara. O Vagabonde, a arte dele é muito inspirada no trampo desse cara. Que é um maluco lá. Uma besta, tecnicamente, velho. Tipo, o cara é insano. E é uma... Parece aquelas histórias, sabe? Tipo, tecs, assim. No nível técnico, que é perfeito, assim. O fundamento do cara. Mas só que é de samurai, mano. Muito foda, velho. Que foda. Então, é um negócio cheio de... De, tipo, informação da época do Japão ali. Muito foda, meu. Falando sobre Satsuma Gishidenha, tipo, os contos de Satsuma, né? Que é uma região do Japão. Que eu não sei se tem esse nome hoje em dia. Deve ser outra coisa, acho. Que é da época lá dos feldos, né? E aí, essa região, ela era meio particular. Porque ela passou por uns processos históricos de... Que ela ficou meio em servidão ali. Tipo, meio que gerou uma pobreza muito grande. Aliada a um senso moral muito... Muito rígido, assim. Um senso de casta, também. E aí vai mostrando mais sobre, tipo, os samurais. E que no começo... Naquela época, eles tinham os... Os dois níveis, né? De samurais. Tinha uns que eram, tipo, samurais nobres. E nobre, que eu digo assim, meio como classe social só, né? Não nobre de espírito. Os caras eram o contrário disso. E esses malucos, eles eram, tipo, a alta casta da sociedade ali. E esses caras, eles trabalhavam exclusivamente sendo samurais, né? Fazendo, tipo, serviço de segurança. Essas paradas que os samurais fazem. Matando a galera lá, lutando. E os... Essa parada aí. É. Que não era tão legal de ver. Não, com certeza não. E aí, ele... E tem os outros, que são os... Agora não lembro se era Gishigo, X, sei lá. E eles são, tipo, os samurais flex. Que eles eram, tanto samurais quanto outras coisas. Porque eles eram caras que, tipo, se eles não fossem outras coisas, eles morriam de fome. Então, por exemplo, o cara era samurai e marceneiro. Ou samurai... Aí, às vezes, o cara é meio brutão, assim. Não quer fazer umas paradas mais de boa. O cara era samurai e trabalhava na pedreira. Quebrando pedra. E, tipo, tinha vários. Samurai e... E aritesão. Aí, o cara fazia, tipo, talher. Talher não, né? Os hachis. Fazia leque. Sabe? Trabalhava bambu. Aí, tinha samurai e ferreiro. E os caras tinham que fazer isso, mano. Porque, senão, eles não comiam, velho. E os caras eram, tipo, chamados de comedores de batata. De forma pejorativa. Porque, como eles não conseguiam fazer muito dinheiro. Muito constantemente, eles acabavam ajudando os agricultores. Que eram vistos como uma classe inferior ali, né? Os caras que plantavam batata, arroz. E aí, eles ajudavam. E, em troca, os caras davam uns sacos de batata pra esse cara comer, né? E aí, tipo, os samurais lá, os nobres, eles ficavam tirando sarro dos malucos, né? Essas comedores de batata nem são gente, sabe? E é muito doido. Porque o Satsuma Gishiden é um pouco sobre essa panela de pressão que tá criando em Satsuma. Que é essa discriminação, né? Essa política de casta. E vai contando, meio que, a história de um cara. Eu não sei se vai contar, vai mudar de personagem. Eu acredito que sim, porque são contos, né? Mas, nesse primeiro volume, são três volumes. E tem, tipo, umas 500 páginas. É um puta calhavaço. Carai. Mas, é levinho, assim. Nossa, os caras fizeram uma edição muito foda. E ela abre bonitinha. Não é aqueles mangá que você não consegue abrir. Aham, que fica tudo zoado. É, não tem... Não é costura. É só cola, né? Aí, o bagulho... Você começa a abrir e começa a... E aí, eles estão nesse esquema aí, nessa panela de pressão que tá pra explodir. Porque, tipo assim, se você é um samurai nobre, por exemplo, o David é um comedor de batata. E aí, o Dedê tá lá, de boa, vivendo a vida dele. E aí, sei lá, passa você, samurai nobre. Aí, você, tipo, tá de cavalo, sei lá. Você pisa no artesanato que ele tá vendendo. E destrói o bagulho. Se o David chegar e falar assim, porra, Victor, cuidado aqui, mano. O cara pode simplesmente sacar a espada, te cortar no meio. E a única coisa que ele tem que fazer é escrever uma cartinha explicando o ocorrido. Ah, o comedor de batata ali, nem é gente, veio reclamar porque eu tava caminhando calmamente na rua. E aí, tipo, ninguém vai reclamar com esse cara. Porque a palavra dele é mais valiosa que a sua. A mesma coisa pode ser, tipo, sei lá. Uma mulher passando na rua, o cara pode abusar dela. E aí, sei lá, a mina tentar reagir, o cara mata ela e bota ela na cartinha. Ah, essa mulher aqui não quis me servir. Ou, sei lá, ela foi desonrosa comigo. E tá tudo certo. Pros caras era isso. Pô, isso é bem atual, hein, mano? Então, é. O bagulho é de 400 anos atrás e é bem isso. Então, é uma casta, né? Sei lá, é a mesma coisa. É o filho lá do Eike Batista. O cara fazia, metia os aralhos e ele falava lá, sou filho do Eike Batista, eu estava caminhando calmamente com o meu carro e o cara me atrapalhou. E tá tudo certo, mano. E, nesse caso, os caras, eles estão nessa loucura, né? Porque, ah, e tem outra coisa também que acontece. Tipo, esses caras que são samurais classe baixa, eu tô falando classe baixa, mas só pra, tipo, contextualizar, né? Acho isso bem escroto. Mas eles, por viver essa pressão, essa constante humilhação, pra coisa não explodir, o cara lá, o, sei lá, o senhor feudal do rolê, eles tomam umas medidas, né, de controle social. Então, tipo, eles definem que todo samurai, às 5 da manhã, tem que dar não sei quantos mil golpes de manhã e gritar, tá ligado? Que é, tipo, ó, esses caras têm que expurgar essa raiva, né? E aí, todo dia, às 5 da manhã, os caras acordam e dão, sei lá, mais de mil golpes, pegam um pauzinho lá, um graveto, e dão mais de mil golpes num outro pau maior que eles enfiam no chão, tem o nome lá certinho, né, que eles botam nas notas, e fica lá batendo e gritando, que nem uns malucos. Ah, não sei o quê. E é isso aí, a desculpa dos caras é, ah, isso é pra manter a espada em dia, né? Isso é pra, é a mesma coisa se, tipo, pedir pra, isso fazendo um paralelo com os dias de hoje, você faz o cara que é pobre andar, pegar duas horas de ônibus pra chegar no trabalho, e duas pra voltar, o cara vai tá tão cansado que ele nem consegue contestar no fim do dia a posição social dele. E voltar, né? É, o cara tá tão cansado, meu, ele tá tão sobrevivendo só, que não vai nem questionar nada, tipo, vai falar de, como é que questionar o capitalismo? Não vai, né? É a mesma coisa lá, o cara não questiona o sistema feudal, porque eles começam a fazer isso. Aí, outra coisa, esses trabalhos que são, tipo, paralelos ali, né, ao caminho da espada, que os caras optaram por seguir, tipo, sei lá, ser marceneiro, essas outras coisas, o senhor feudal, ele proíbe que outras pessoas possam oferecer esse tipo de serviço. Então, quando você tiver que construir uma casa, você tem que falar com o samurai, e você pode ser, tipo, sei lá, o comerciante mais rico ali do feudo. Você pode ter uma lojinha de sucesso ali, que vende os bagulhos e tal, e aí, se você quiser construir uma casa, você tem que ir lá e pedir pra esse samurai. E por ele ser um samurai, por mais que ele esteja passando fome e mal sobrevivendo, você tem que cumprir o código ético lá, né, de se tratar um samurai. E aí, esses caras, que são os comedores de batatas, aí eles fazem a vez deles da opressão. Daí, eles vão e oprimem essa galera. É, eu vou lá construir essa porra de casa, se você me esperar com um jantar e não sei o que, e aí eu vou pensar. E aí, tipo, se ela dá um chute no maluco, tá ligado? E isso, então fica, é um ciclo de opressão. Os caras, os samurais classe A oprimem os classe C, que por sua vez oprimem os cidadãos comuns, e, tipo, e tudo tá entrelaçado, porque o samurai comedor de batata quer lamber as botas dos caras grandão lá. Uma, porque os caras podem matar ele, e escrever uma cartinha tá suave. Outra, porque eles querem se tornar esses caras, também, pra poder oprimir. E aí, eles matam a vontade deles de opressão, sendo violentos e oprimindo os cidadãos comuns. Cidadãos comuns. Então, tipo, fica um ciclo maluco, cara, de tomar lá, dar cá, e é sobre isso, né? Aí tem um cara questionando lá na história esse ciclo todo, né? Essa educação maluca que os samurais têm, esse código super torto de honra, de aceitar morrer pra um outro cara só porque o cara tá numa casta acima, de ficar batendo no pau lá todo dia sem questionar o que realmente tinha que estar batendo, né? Muito interessante esse quadrinho aí. Caralho, mano. Fita. Cheio de recortes históricos maneiros. E que nem o David falou, bem atual, infelizmente. Né? Bruno, só, só busquei um patrocínio do Pipoccuindo aqui, tô vendo. Nossa, seria legal, hein? Porra. Vai. Pô, eu tô gastando com eles, hein, mano. Puta que pariu, velho. Tô gastando foda, velho, dois minutos de ódio, porra, total, Dudu, total, é exatamente dois minutos de ódio, tipo, só que dura mais tempo ainda, né? Nossa, eu nem tô olhando o chat, eu tô falando que não é um maluco aqui. Não, mano, o Dudu mandou ali, fez, fez, fechou. Ah, perguntou o Farfall As Mine, nossa, Farfall As Mine, tem uns links muito complexos, mas eu peguei uma fonte pronta, dei umas distorcidas e depois usei a ferramenta de 3D do Photoshop pra dar um, e aí fiz umas firulas ali também, repliquei ela pra dar, pra criar o contorninho azul, depois eu vou fazer mais umas intervenções pra criar uma sensação de erro de registro assim, quando você imprime, sai um pouquinho errado. Pô, daqui a pouquinho eu já vou parar, viu? Ficar mais... Tomar um banhão. É, uns 5 minutinhos, e já vou parar. Só fazer os highlightzinhos aqui. Pô, mas foi ótima semana, já quase que tá pronta o terceiro sorvetinho aqui. Depois todas eu vou ter que só passar pelo processo de desgaste. Essa semana foi a semana da produção, hein, mano. Pô, foi, hein. Pô, mas tô falando sério, cara. 13 estampas, vocês podem me cobrar. Contando com essas aí. É, essas 4 aqui são parte das 13, né? Aí é fácil, cadê? Não, mas tem umas mais complexas na próxima onda, na próxima level. Tem umas bem complexas. As que eu fiz pra coleção que ia pra Hot Topic. Então eu vou fazer pela Ilustrata, né? Uhum. E aí também. Vai tá junto e são umas mais complicadinhas. Massa. Eu acho que eu vou definir também umas entregas até o final do ano. É mais fácil. É bom, mano. Mesmo que seja pouquinho, sabe? Mesmo que você vá fazer uma estampa, duas estampas, é bom. Eu vou definir, eu vou fazer um gráfico mais realista da parada, sabe? Aham. Porque a curtir, né, é louco. Tipo, você tá pra tirar férias, né? A gente chega e fala assim, ah, tá pra tirar férias e sobrar, sei lá, tanto tempo. Nesse tanto tempo eu quero fazer isso. Uhum. Fica bem, mas eu tava sentindo um pouco... Foi muito bom essa semana, as últimas duas semanas, né? Que a gente fez a mudança de horário. E também eu tenho vindo nesse processo aí de... De repensar, né? O que eu quero fazer, as minhas... As minhas... Ideias. E... E tipo, eu percebi que... Acho que a dificuldade também que tava acontecendo de criar é que eu não tava definindo... É, aquilo lá que eu comentei antes, né? Porque a gente consegue fazer às vezes, que a gente vai sempre, né? Não tava definindo bem as minhas metas de forma objetiva. Sobre o que eu queria criar, quantas estampas eu queria criar. E é óbvio que é bom ter uns momentos mais... Só exploratórios. Onde você só... Tá, tipo... Buscando a parada, né? Mas, quando você quer produzir, você tem que definir. Você tem que... Escolher, né? Fazer, tomar decisões. Total, total. Ó, eu já tô na penumbra aqui. Virou... Bruno Escuro. Bom, eu acho que por hoje é isso. Deixar essa estampa aqui marinando. No mundo das ideias. Mas, ficou da hora, mano. Ficou, valeu, mano. Ficou maneiro, mano. Valeu, mano. Valeu mesmo. Eu vou depois ajustar também o layout dela. Ah, aqui vai precisar de linha, eu acho. Pô, mano. Eu tava vendo aqui, você viu? Que triste, velho. O Doritos lá não é vegano. Porra, mano. Não é? Tem um bagulho de... De leite lá no meio, velho. Ah, tu quer me fuder, mano. Eu tava contando com isso, velho. Mas que louco, mano. Porra, porque na gringa parece que é vegano. Sério? Parece que não é não, mano. Também não é? Não, do lado da gringa eu não sei. O Fábio Chaves. Aham. Ví de live e ele falou que não é não, mano. Porra, mano. Que merda, velho. Nossa, vai tomar no cu. Cara, ó a Dede aí. Me deixou bolado aqui. Nossa, que merda, cara. Que pariu. Pô, pior que eu tava muito hype de comer isso, mano. Decepcionado. Faz parte, né, mano. Faz parte, né, mano. Também. Porque tem um bagulho, né, mano. Pelo menos a gente fez um trabalho legal. É. Teve um brother com... Não lembro o nome dele. Ah, o Cesar Bert, lá que... Já fez um projeto no Behance, mano. Caralho, que raro. É, fez um dia. Que caralho, mano. Calma, velho. Caralho, mano. Como assim? Ele mandou lá o projeto, né. Aí eu falei, caralho, mano. Tu vê, ele ficou mó bravo. Filma rapidão. Ele falou, perdi a tarde toda essa porra. Nossa, pior que eu não sigo ele, mano. Tinha que seguir aqui. O Verge é muito bom. Nossa, pior que ficou muito bom, mesmo. O trampo que ele fez. É, ele fez aquela parte do Dorituzou. Passando pelo... O bagulho lá. Pelo buraquinho aqui. Nossa, olha. O projeto dele tá mó bonitão, mano. Aham. Os caras vão precisar vender. Mas eu vi pela primeira vez o comercial, né. Aí eu traduzi o comercial, mano. Tempo real pra mim. Fiquei, caralho. Sério? Ela manja bastante japonês, né. Que foda, mano. É, ela mandou. Tipo, no começo do comercial, o cara fala, tipo... Não sei o que eu... Não, tipo... Não sei o que eu vou falar. Não tem legenda. Tem comércio comercial. Muito bom. Olha, eu mandei pra galera ver o trampo dele. Muito foda. Bom, mano. Eu acho que por hoje é isso, então, hein. Estamos listo? Estamos listo. Listo. Listíssimo. Saudade de mandar um listo. Listo. Listo, hein. Aquele por... Pô, de passar a tarreta, por favor. Nossa, a tarreta. Foi massa, hein. O Victor descobriu rapidão. É o espanhol, né, mano? É o idioma só espanhol, mano. A gente afisca junto. Nossa, eu não conseguia lidar. Falar uma língua só. Eu meti. Três, né. Português e inglês. Espanhol maluco lá. Ai, cara. Foi muito boa aquela viagem pro Peru, meu. Puta que pariu. Puta saudade. Mas é isso, manos. Bom, galera. Obrigado a todo mundo que ficou. Foi uma live bem gostosa hoje também. A da semana passada também foi. E é isso, né. Um final de semana pra todo mundo. Vamos agora fazer... Eu vou fazer aquela feijoadinha braba. Né, Tati? Tô com uma fome braba aqui. Deve estar também. A Tati fez cara de fome. E é isso, manos. Boa, mano, hein. Bom, bom final de semana aí pra vocês. E segundo dia nós estamos de volta. Bom descanso aí pra quem vai descansar. Bom estudo pra quem vai estudar. E até mais aí. Falou, galera. Falou, galera. Se cuidem aí. E sexta-feira é nóis. Adeu. Até de noite.